Ladies and gentlemen, uh-huh, it's about that time, uh-huh, it's about that time, turn this thing on now, now let me see everybody do this, hey, let's go! Começando mais um Arrecast, oi mãe, tudo bem? Fala oi, fala oi, fala oi. Oi, oi Jani, do Instagram. Galera, a gente tá começando mais um podcast hoje, hoje a gente trouxe a Le, ela vai falar um pouco de como foi esse processo, levanta a cabeça, ela tá tímida. Ela vai falar pra gente como é que foi um pouco desse processo evolutivo dela, ela tá comigo faz um ano, né, e dentro desse ano foram muitos altos e baixos, como ela mesmo falou no stories dela aí, mas hoje ela consegue apresentar um shape extremamente qualificado, harmônico, onde a gente vem postando a evolução dela aí, sempre lembrando a galera que a constância traz toda a diferença. Por mais que ela não tenha tido um período onde ela parou de treinar, no qual ela treinou a maioria do tempo, existiram alguns meses na qual ela oscilou, onde ela teve resultados bons, teve resultados ruins, e agora, achou? E agora ela consegue apresentar um shape extremamente qualificado, extremamente harmônico, tá? Então, dentro disso, a gente vai contar toda a história, todo o processo pra vocês, e vamos falar também sobre todas as novidades que a Recatim tem pra 2024, né não, Bruno? Que não são poucas. Que não são poucas. Inclusive, a gente já vai apresentar uma daqui a pouco. Pra você, jovem pimpulho, que gosta de comer um negócio indiferente. Hoje a gente conseguiu, vamos falar já pra eles? Vamos falar. A gente conseguiu o nosso primeiro patrocínio, né, a Central Lanches, e eles vão trazer um lanche pra gente aqui, no meio do podcast mesmo, que a gente tem uma teoria muito legal, qual que é a teoria, Bruno? Do pão, do pão. Pão, pra você que tá cansado de comer o pão que o diabo assou, ou a gente pode provar pra você que nem só de pão vive o homem. Dá pra comer um hambúrguer, um cheddar, um bacon e... É isso aí, come quem pode, treina quem precisa. Come quem pode, treina quem precisa. Então, no meio do podcast, vai chegar um lanchão dos brabo pra nós aqui, e a gente vai agradecer a Central Lanches aí. O podcast tá ficando bom, né? Se volta a gente pegar o que? A Insider agora? É, se vocês quiserem patrocinar com roupa e meia, correca, camisa, dinheiro... Pode patrocinar a gente, a gente vai ficar famosão ainda. Vamos lá então, senão a gente fica fazendo piada e não começa o podcast. Sim, e lembrar também vocês aí, jovens pimpolhos, que vê a live aqui ao vivo, mas não vai lá se inscrever no canal, não assiste no Spotify, vai lá dar essa força pra gente, que a gente vai trazer muitas novidades ainda. Uma delas é que vocês, jovens pimpolhos aí da RK, vai ter... Da RKT vai ter desconto na onde? Na... 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 Na onde? Ela não quer falar nada. Ela não quer falar nada, ela tá com vergonha, tadinha. Depois do lanche se solta. Não, na Central Lanches, demorou? Então, só chegar lá, falar assim, eu treino, eu vim comer porque eu posso. Exatamente. Então, a gente vai provar aqui, vai falar pra vocês como é que foi esse lanche. E se vocês chegarem lá, a Central Lanches, fica lá na Varza, vocês vão ter acesso a todo o cardápio deles. E se falar que é aluno da RKT vai ter desconto, sim. Fechado? Então, bora começar o podcast? Não esquece, galera, terça-feira esse episódio vai estar disponível tanto no YouTube quanto no Spotify, tá bom? E é importantíssimo pra gente que vocês se inscrevam no canal, que vocês comentem o vídeo, tá? E principalmente no Spotify, dá cinco estrelinhas pra gente lá, pra gente ficar rico logo e poder comprar mais coisa legal, né? Tipo, comprar microfone melhor, câmera melhor, e poder dar mais brinde pra vocês, porque a gente não tem, a gente compartilha as riquezas, não é não? Quem divide, multiplica. Agora, a Lê tá tímida, ela tá assim, ó. Ó a mãozinha dela, a mãozinha dela, a mãozinha dela. Tá nervosa. O pézinho dela tá assim, ó, debaixo da cadeira, assim, ó. O pezinho dela tá assim, ó. Ela já tomou três litros de água aqui. Lê, conta pra gente, quem é a Alessandra? Nossa. Pergunta filosófica, né, velho? O que é a vida? O que é a vida? Eu sou a Alessandra, eu tenho 26 anos, eu treino há seis anos, assim, corrido, parei um pouco na pandemia, né? Ainda eu ia em algumas academias. Clandestina. Você foi dos clandestinos também? Fui. Olha isso. Você pode ser presa por isso, sabe disso, né? Aí tem um ano que eu tô com o Ricardo, como ele disse, né, no vídeo, teve vários altos e baixos. Teve um mês inteiro que eu parei de treinar por conta de problemas de saúde. Desmotivei nesse mês que eu parei de treinar e eu comi tudo errado. Aí, quando eu retornei, você falou pra mim assim, como que tá? Você voltou, você tá do mesmo jeito que você começou. Fazia papo de alguns meses que tinha melhorado, né? É. Ela melhorou e depois piorou. Tinha dois meses que eu tinha dado um resultado pequenininho. Você voltou do mesmo jeito que você começou. A gente voltou pra estacar zero. É, voltou pra estacar zero. Você falou, vamos começar tudo de novo. Aí eu falei, não, pelo amor de Deus, você tem que recuperar dois meses. Dois meses estraga tudo, né? Aí eu comecei a me dedicar mais no cardio, né? Porque no cardio eu sou péssima, eu passo mal. Tudo que eu faço de cardio eu passo mal, da dor de cabeça. Aí eu comecei. Corrida na esteira, assim, devagarzinho. Eu começava a fazer um quilômetro, depois eu tava fazendo dois quilômetros em cinquenta minutos. Agora eu consigo fazer, às vezes, dois quilômetros e meio direto. Caraca, correndo? Aham, já consegui. Você tá doido. Nem morre mais. Não, só depois. Quando dá três quilômetros eu já tô morrendo. Aí foi melhorando. Consegui correr atrás do fretado já. Olha, que bênção. É ricatinho também. Pera aí que eu tô chegando, hein? Ela corre atrás do fretado. Olha que vitória na vida do proletariado brasileiro. Olha, se não fosse ricatinho na vida dela, ela tava desempregada por atraso. Tinha que pagar um pra ele trabalhar. Fudeu. E sobre a dieta, assim, né? Eu, você sabe, né? Que eu sou comilona. Sim. Você gosta de comer mesmo, né? Eu gosto de comer. Se colocar lá mais comida pra você, não tem problema. Você gosta? Eu gosto de comer mais e melhor. E é fome mesmo. Não é gula. É fome. É fome. Só tu acha que, só porque eu sou magra, eu não tenho fome. Eu tenho muita fome. Então, é três mananas na bolsa. Direto, o dia inteiro. E o período que eu mais perdi foi comendo, né? Tem gente que acha que, só porque, ah, tá fazendo dieta, ela come pouco, passa mal. Quando eu sequei, foi a época que eu tava comendo mais. Você tava comendo mais, né? Você também tinha essa visão de dieta, que tem que passar fome e tal? Quando você começou? Quando eu comecei, sim. Eu já fiz dietas outras vezes, porque quando eu era mais nova, eu era um palito. Eu não gostava de ser magra. Então, eu fiz dieta pra engordar. Aí, eu consegui ficar do jeito que eu queria, né? Aí, depois, desandou. Aí, você passou do nível que você queria engordar. E aí, né? O bucho acostumado só a colocar comida pra dentro. Só mandando ver. Aí, foi... Você já tinha passado com nutrientes de entrar com a gente? Já, já passei. Ela é esportiva também. Sim. Excelente. Aí, depois que eu parei e consegui, né? Falei assim, ah, assim tá bom. Aí, eu parei. Abandonou tudo? Exatamente. Os tomos já estavam acostumados a comer muito. Mas treinar, você sempre treinou? Seis anos treinando direto? Seis anos treinando direto. Eu já treinei antes dos 20 anos. Só que eu fiquei mais de um ano depois parada. E por que você começou a treinar? Porque eu não gostava de ser magra. Eu era muito magra, eu não gostava. Eu queria ter um corpo, né? Harmônico. Sim. Queria ter glúteo. Você tinha um glúteo bem econômico também? Muito econômico. Aspirina. 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 E aí, você começou a treinar com quantos anos, assim? Começar mesmo? 20 anos. 20 anos. 20 anos. Hoje você tá com 26, falou, né? 26. 26 anos que eu treino. Teve esse período da pandemia aí. Aí, depois que eu comecei a engordar, do 38 eu fui pro 42 e já tava indo pro... Você chegou a pesar 38 quilos? Não. No número da classe. Ah, tá. Ufa. Falei, cara, 38 quilos. Tadinha. Tava pra pegar com uma mão. É. Aí, quando eu vim aqui com você, né? Ainda que eu cheguei aqui, o que te incomoda? Aí eu falei, a minha barriga. Mas você não tem barriga. Todo mundo fala isso pra mim. Mas você é... Hoje eu ouvi isso do meu chefe, do meu líder. Ele, você faz dieta? Ele começou a rir. Ele começou a rir. Eu falei assim, faça. Mas desde quando eu tive ele, você é magra. Eu falei, por que eu faço dieta? O pessoal acha que fazer dieta é só pra emagrecer, né? É. Aí, ele, mas pra que você faz dieta? Eu falei, pra manter, né? Magra e ganhar massa. Aí a Gé ainda comentou assim, pra ganhar músculo. Ele começou a rir, ganha músculo. Mostra onde é direito. O povo não consegue associar, né? O fato de comer pra ganhar massa. Aí eu falei assim, se eu fosse o seu, eu passava com o Ricardo lá pra dar um jeito nessa sua carcada. Eu vou lembrar aí. Vai ver, se ficar desempregada lá, vai ver se for. Se a sua cara tá danificada, pelo menos vai arrumar o corpo. Eu falei, se eu fosse você, eu ia lá pra dar um jeitinho, né? Pra dar um jeitinho nessa carcaça. Amanhã você pode ir no DP lá. Pode passar lá no DP amanhã. Eu falei, eu vou falar isso hoje no podcast. Você pode assistir que eu vou falar. E o que você sentia mais de dificuldade, assim, quando você começou a treinar? De comer mesmo? Ou você sempre teve apetite? Eu sempre tive apetite. Sempre teve? Eu comi bem. Minha dificuldade mesmo, eu acho que foi o treino, né? Porque eu sou um pouco cansada. Você é cansada? Eu mandei mensagem pra ela falando, manda uma frase aí, né? Pra gente colocar no folder e tal. Ela falou assim, todo dia vem sendo uma preguiça diferente. Eu falei, motivacional pra caralho. Falei, motivacional. Eu não julgo, porque, tipo assim, comer é a parte mais fácil. É mó bom, mas treinar... É, porque o foda que eu sempre falo, o foda do treino é que vai ter dia que não vai rolar, velho. Principalmente agora que tá calor pra caceta. Sim, você vai pra academia, tem que conversar, velho. E outra tem que ir a pé, né? Então tem que ir a pé, então tem que ir a pé. Então é 20 minutos até a academia. Até a academia. Da sua casa na academia dá 20 minutos. Tem uma amiga minha da empresa, a Edilene. Ela fala assim, olha, tem que tomar vergonha nessa minha cara. A Lê vai andar 20 minutos e vai na academia. Eu vou de carro, eu não saio da minha casa. Ela de carro não consegue. Eu, mano, caio na chuva e vai pra academia. Uma vez eu comentei, né, que eu atravessei, tava chovendo muito forte. Eu guardar chuva, indo pra academia, atravessei a rua sentada, assim, ó. Caiu. Caiu e atravessei sentada. Imagina a senhora atravessando a rua de bunda, só que guarda chuva aqui, assim, ó. Não, a paz é assim, né? Desci, sentada, catei meu celular que chegou primeiro que eu doutorado. Na guia, catei e coloquei o guarda chuva mais baixo pra ninguém ver que era eu. E continuei descendo. É, que nem a família em Madagascar, né? Só sorria, cena e vamos embora. É, cheguei na casa do meu marido, que na época a gente não era casado, né? Eu falei assim, ó esse aqui, ele pegou o secador, secou minha roupa e falei, bora pra academia. E você e seu marido treinam em casa? A gente treina em casa? Não, em casa não. Vocês treinam na academia, no caso. Sim, a gente treina, a gente vai junto. Quando não dá pra ir junto, né? Por conta do dia a dia, das coisas que a gente tem que fazer, aí cada um vai num horário. E você acha que o fato de vocês treinarem, terem uma vida assim, de treinar, de fazer dieta, ajuda assim, dentro da relação pra vocês? Ah, a gente ajuda. Se ajuda bastante, né? Ajuda. E tipo assim, ele entende, né? Tipo assim, ele fala, nossa, não vai comer lanche hoje. Aí tá. Ah, tá. Ou você fala assim, nossa, não vai comer isso. Ele, não, não vamos comer isso. Tá bom, não vamos. Ah, eu pensei que era só você que mandava. Não, ele também manda. Eu deixo às vezes, né? A última palavra é sempre dele. Eu falo, tá bom, amor. Tá bom, amor. Eu deixo, às vezes eu deixo ele mandar. Às vezes eu deixo ele mandar. Agora, é isso aqui judia, que passa bolacha de maizena pra ele, pra mim não passa nem como... Pô, ele precisa ganhar peso, velho. Tipo, a dieta dele tá batendo quase 8 mil calorias. É o mesmo de reclamação. Aqui é que pode reclamar, pode xingar. Ele precisa ganhar peso, então. Pra ele ganhar peso, a gente precisa pôr comida. Só que o problema é que ele precisa ganhar peso e ela precisa secar. Aí, os dois se viram lá, velho. Entendeu? Você monta a dieta e fala, ó, agora... Se eu fosse você, eu falava pra ele, imprime sua dieta. E ela só trocava o nome, eu falava assim, ó, é pra fazer assim, ó. Pronto. Só que agora ele começou a secar também, né? A gente tinha uma baixada na dieta dele também. Ele baixou a dele, baixou a minha. É, baixou agora, vai ficar... Vai sobrar comida agora. Vai sobrar comida, né? É, é bom. Não, ele tava comendo naquelas tigelas marrom, sabe, de vidro? Ele tava comendo nessas. Agora ele voltou pro prato. E como vocês fazem na parte de organização lá entre vocês dentro de casa? É meio complicado, hein? Às vezes, todo dia a gente voltando da academia mesmo, né? Faltava, acho que, cinco minutos pra fechar a padaria. A gente precisava comprar o pão pro outro dia, né? Sim. Aí o curso vai fechar. E eu andando rápido. Ele, calma, eu treinei perna. Quem seguiu? Não, não, não. A padaria vai fechar. Aí ele abriu o portão e deu as coisas e saiu correndo. Pra ir na padaria buscar pão. É assim, é loucura. Correria total. Mas... A gente se ajuda bastante. Ele faz meu café da manhã. Ai, que legal. Deixa até bilhetinho pra mim. Ai, que bonitinho. Ai, que fofo. Tá ouvindo, né? Tá ouvindo, né? Tá ouvindo? É que ela acorda muito mais cedo do que eu. Então é ela que tem que deixar o bilhete. É verdade. Olha só. Ficou a dica. Galera, a esposa do Bruno tá aqui no podcast, né? Ela veio falar oi. Aparece aqui, faz assim com a mão. Só faz assim com a mão. Aí, ela apareceu. Ela apareceu. Ela tá aqui de plateia. Hoje é a menina da água. Quando acabar a gente fala, Jéssica, água. Ela traz água. Aí vocês vão ver o negócio aparecendo assim na mesa, assim, ó. Ó, a Jéssica acabou de mandar aqui, ó. Ela tem essa carinha, mas treina pra caramba. É só parceira de treino. Ela fala isso, mas quando eu treino com ela, o meu marido fala. Falou assim, você foi treinar com a Jéssica, ela te bateu. Nossa, eu saio de lá acabada, destruída. É no dia que ela veio aqui, ela falou que você treina bem forte também. Ela falou, ela falou. Ah, tem coisa que eu não acompanho. Ela, não. Eu falo, Jesus, não. Quando ela vai, não, dá pra aumentar. Aí eu, tá bom. Aí eu tô fazendo. Aí ela, não dá pra aumentar. Eu não. Eu arrego. Eu não quero. Eu não vou, eu não vou, eu não vou. Ela tirou e colocou em peso. Ela vai fazer o meu poder fazer o tanto que eu aguento, né? E na academia, vocês, quando você vai treinar com o seu marido, assim, é legal? Eu sempre falo isso porque, na verdade, eu acho que depende muito do ambiente que você vive. Talvez se você fosse casada com alguém que não treina, com alguém que não faz dieta, você não teria atingido resultados que você tem. Você acha que realmente essa parte de estar junto ali influencia bastante nos resultados? Olha, depende da pessoa. Porque, igual, tem a Gê. Eu, tipo, o marido dela não treina, né? Tudo mais. E ela é super focada. Muito focada. Eu fico, cara, como que você consegue? Mas você acha que seria mais fácil, no seu caso, assim, por ter o Otinel junto? Sim, porque eu sou zoiuda, né? Então, se eu vier comendo alguma coisa, eu quero também. Você quer também. Aí ele acaba segurando um pouquinho mais. É. Então, ele me ajuda nessa parte. A gente briga por causa de chocolate. Vocês brigam por causa de chocolate? Você é daquela que mede, pega a regra e fala assim, não, vamos dividir certinho. Você é assim, né? Ai, praticamente. E o que você sentiu dificuldade, Leia, quando você chegou aqui pra trabalhar com a gente? Se teve alguma coisa que você se deparou e falou, pô, isso aqui é muito diferente do que eu fazia e tal. E você sentiu algum tipo de dificuldade ou foi tranquilo? Cara, eu gostei. Eu gostei ainda por aquela tabela de substituição. Porque eu gosto de comer de tudo. Então, fica só no arroz e feijão. Então, a gente substitui direto pão com carne moída. Eu adoro. Direto, não. Isso é um pão com carne moída. E tá tudo bem. Pra fazer a diferença. Porque eu assisti num filme e fica comendo pão com carne moída. E nem precisa sair da dieta. Batata. Levo só a batata. Aquele montão de batata que é inglesa. Nossa, que delícia. Já era. Aí segue o jogo. Parece que é mais. Porque a batata, quando você troca pelo arroz, a cada 100 gramas de arroz, você vai usar aí 250 gramas de batata. Batata pra caramba. Batata inglesa, né? A inglesa, amarelinha lá, bonitinha. A doce dá dois pedacinhos. Dá pra nada, né? Dá pra nada. E do treino, Gê? O Gê não... Ó, a Gê tá falando aqui. E do treino, como que é, assim? Você sentiu diferença quando você começou a treinar com a gente? Eu senti. De sistema de trabalho, assim? É, pesado. É diferente? É de acordo com a alimentação, né? Sim, lógico. Quanto mais comida... O treino vai ficando pior, né? Vai, mais pesado. Mas eu gosto do treino. Tem coisa assim, se eu sentir dificuldade, eu mando mensagem pra você, né? Alguma coisa do tipo. Mas é... Pra mim é tranquilo. Agora conta pra gente aí a história da academia, que toda vez você manda mensagem pra mim. Ô, o professor falou que não sei o quê, não sei o quê do seu treino. Ai, não. Isso já teve uma nova. Teve uma nova, cara. Eu fiquei... Tá bom. Uma vez eu perguntei pra um professor, eu falei assim, como que é esse adução 45 graus? Ele, ah, tá. Você sinta aqui e só inclina o corpo pra frente. E eu, ele, mas eu vejo na internet todo mundo colocando estepe. Eu fiquei assim pensando. Ai, no outro dia eu fui e perguntei pra outro professor, né? Uhum. Entendeu? Como que é esse adução... É adução... É abdução. Abdução. Como que é esse adução 45 graus? Ele, não. Você pega assim, o estepe, tal. Foi, me ensinou lá. Faz assim. Deu, ah, que músculo que pega. Eu gosto de saber, né? Sim. O que que eu tenho que sentir e tal. Eu falei assim, nossa, o outro professor de ontem falou que era desse jeito. Ele, quem falou isso pra você? Ele, lógico que não. Já tá causando intriga ali dentro da academia, né? Aí, esses dias, esse mesmo professor que me ensinou exercício errado, né? Eu tava fazendo pull down, né? Na barra. E fazia muito tempo que eu não fazia. Então, ele chegou perto e falou assim, vê se tá certo, né? Aí, ele falou, ó, só mantém o ombro que você tá descendo e tal. E eu tava revisando com uma moça, ela tava fazendo o mesmo exercício, só que diferente. Ela voltava o corpo inteiro. Eu falei assim, viu, mas precisa voltar? Eu não lembro direito. Ele, não, tem os dois tipos. É que eu passo mais avançado pra ele. Ah, tá. Eu passo mais avançado, né? Se for aprender, já aprendo mais avançado. Vem aqui, ó. Eu vou aprender a fazer a abdução 45 graus. Não sabe nem fazer a abdução 45 graus, porque é engraçado. Ela causou intriga, ela manda mensagem pra mim. Ela manda mensagem pra mim e falou assim, tem um professor burro aqui na academia que ele me ensinou a fazer assim, tá certo. Eu falo, não. Tá vendo? Ele é burro mesmo. Já deixa lá na caixinha de sugestão, lá só pra causar intriga mesmo. Então, assim, viu? Tá o professor... Tem uns que são ótimos que eu falo também, né? Tem uns que eu falo, não, eu gosto de perguntar pra aquele, pra aquele, pra aquele. Pra cada um dar opinião e você escolheu uma. Não. Tem uns que eu falo assim, não, eu sei que... Agora... Tem uns que eu falo, não, eu não sei. Não tem nem o que fazer, né? Ensino errado uma vez, eu não pergunto mais. A gente já criou um preconceito, né? É, não tem como, né? Se não, aquilo é delimitado. Eu não vou ali, não, que tá errado. Sim. E como que tá a sua autoestima hoje, Lê? Tá... Tá muito melhor. Você viu? Nossa. Só faltou jogar o cabelo aqui, ó. Já meteu logo um balanceio, já, no vento. Ah, tá melhor. Eu até, assim, na academia... Eu, igual, não usava top na academia. De jeito nenhum. Com aquele bucho que você sentiu. Você ia fazer o agachamento, o bucho ia pra fora aqui. Eu, não, não dá, né? Eu não... Você não se sentia bem, né? Eu não me sentia bem, eu não consigo. Agora, é top só. Agora você mete o louco. Eu não consigo mais treinar de camiseta. Nossa. Nossa. Ela fazendo exercício, o marido dela traz, assim, ó. Todo marrento. A barra de ferro. Vai. E toda trajada de arrecadinho. Toda trajada. A gente tá sempre trajado, né? Em todos os aspectos. A gente vai pro lugar, as pessoas acham que a gente é uma seita, né? A gente tá com camisa, tá com short, garrafa, pulseira, caneta. Onde a gente vai, a gente tá, né? É incrível. É. E antes, Lê, como que você era? Em relação à sua autoestima, né? Porque você era mais magra, assim. Como que você se sentia? Muito magra. Ava. Ava, jura? Não, não. Eu não gostava do meu corpo magro demais. Eu me sentia mal. Você se sentia mal? É. Quando você chegou aqui, você tinha meio que um complexo assim, né? Eu lembro que você falou quando você chegou aqui. Com a minha barriga. Porque daí eu já tava aqui. Mas só a barriga você tinha? Ah, melhorou bastante. Melhorou tudo, né? Na verdade. Só que o que me incomodava era a minha barriga, que tava grande. Era só isso que te incomodava. Eu tava usando 42. Já indo pro 44. E agora tá com 30 aí? 38. Mas aí aperta a cintura, aperta o glúteo, aperta a perna e cintura solta. É, agora eu tenho que comprar de novo, mas eu ia apertar a cintura. Você que tem loja aí de calça jeans, patrocina as meninas da Ricatin, tá? Aí você vai entender que é o seguinte, a perna aperta, a bunda aperta, a cintura solta. Já tem até propaganda. Se quiser, chama a gente. Propaganda, slogan e público também. E público também. E agora você tá com quantos quilos mesmo? Eu tô com... Eu pesei outro dia. Não, agora você vai ter que falar. Fala o que você tava aqui. Porque o povo aqui na sala é assim, ó. A pior coisa que tem é apresentar resultado pro povo. Aí você vai lá, você posta a foto lá do antes e depois. Aí você fica mó feliz. Pô, deu resultado? Legal. Aí a pessoa manda mensagem. Ah, Ricardo, tá mó difícil seguir. Eu falo, e antes? Tá mó difícil. Parece que é assim, ó. Eu quero atingir o resultado. A atingiu? Foda-se. Foda-se. Já era, acabou. Eu entendo isso, eu entendo. É pra ter emoção. É pra ter objetivo na vida. Quando você chega no topo, você fala, vou dar uma relaxada pra ter que chegar no topo de novo. De novo. Pra dar uma ansiedade. É, pra agilizar um pouco da ansiedade. Ainda bem que você tá aqui pra arrumar. É, exatamente. Todo mês o pessoal chega aqui, ai, Ricardo, esse mês não foi bom. Você vai me xingar. Eu falo, eu não. Mais um mês que eu tenho garantia de emprego. Vamos lá, o que a gente pode fazer pra melhorar isso aqui? E a gente vai melhorando. É, uma coisa que eu não gosto de fazer é pisar na bola. Igual durante o ano, né, que eu consegui seguir, conseguir manter o resultado. Por quê? O que que passa na minha cabeça? Se eu não conseguir manter, ele vai diminuir a minha comida. Ah, então você acerta por causa da comida. A motivação não é nem ficar com o corpo legal, não é nada. É comer mais. Sim. É claro. É, eu vou falar que é mentira? É válido. É válido, claro que é válido. Eu falo isso pra Jéssica. Eu falo assim, não, eu não posso errar tanto não, porque senão ele vai diminuir a minha comida. Ele vai, o que que eu vou comer? Você sempre passou fome assim na infância? Ou só agora, depois de véia? Não, eu não lembro. Eu não lembro. Sua mãe te dava biotônico, né? Certeza. Não dava, não dava. Não, mas é quando eu aumento a comida dela, você tem que ver o sorriso que ela dá, velho. Ela fica muito feliz. Tipo, às vezes, por exemplo, eu aumentei a comida da Jéssica esse mês, né? Esse último avaliação. A Jéssica mandou uma mensagem pra mim desesperada. Ricardo, pelo amor de Deus, eu vou engordar. Eu falei, calma, tá tudo sob controle. Essa aqui não, você aumenta 300 gramas de arroz e ela vai sair daqui. Ai, que bom. Toda feliz, né? A Jéssica acabou de falar, o maior medo dela é você mexer na comida dela. Eu falo isso. Eu falo, não, o maior medo é... E agora, dezembro, eu falo, ainda bem que é diminuir, porque dezembro, cara, tá complicado. Sério? Esse mês aqui já tá... Ó, a gente tá no dia 8 de dezembro, já tá difícil. Dezembro, se fosse Natal e Ano Novo, de boa. Mas daí é confraternização, é rolê, é... Eu não sei de onde o povo arruma tanta festa assim por mês. Eu acho que eu sou antissocial, porque eu não tenho festa assim. Ah, você não tem amigo, então. Só que assim, durante o ano inteiro, né, o pessoal fala, ah, vamos fazer um café. Na empresa eles fazem bastante café da manhã com a galera, né? Eu falo que não, eu não vou, eu recuso. Eu fico lá comendo meu pão com ovo, o povo lá comendo bolo, torta, parecendo o Chaves aqui falando com o presunto. Foi todo mundo pra Acapulco. Todo mundo pra Acapulco, eu fiquei na vila. Eu fico comendo meu pão com meu ovo lá e tá tudo certo. Mas final de ano eu não recuso, não. Ah, não. Bora fazer? Bora? Bora? Agora, janeiro, né, começa de novo. Janeiro, eu tô no Ricardo lá, a gente conserta. A gente conserta, tem que ter pra consertar. Eu vou me permitir hoje. Pessoa, se permite. Todo final de semana, ela se permite. E no seu corpo, o que você acha mais legal hoje? O que você gosta mais? Nossa. Nossa. Ela se gosta inteira. A autoestima dela tava mal. Não, não foi assim, nossa, que eu queria dizer. Eu reclamo bastante. Você reclama ainda? Melhorou muito. Sim. Eu falo assim, mas ainda dá pra melhorar, né? Não, sempre tem o que melhorar, né? A ideia é sempre assim. É sempre igual o meu marido outro dia eu reclamando. Eu falava, não, mas olha isso aqui, mirando isso pra ele. Você tem que pensar que você sempre que está assim, agora você tá... Mas a gente tende a arrumar outros problemas, né? Eu falo, não, mas eu acho que ele tá pra... Aí ele para de reclamar, você reclama muito. É que na verdade é assim, às vezes a gente quer chegar num ponto, só que é aquela velha história, você tá subindo uma montanha, você chegou no topo, e aí? O que você quer mais? Você quer mais? Sim. Então, é o que eu acho mais engraçado e o que eu acho mais louvável do pessoal que treina, que segue dieta e tal, é que nunca tá satisfeito. E isso é bom. Ao mesmo tempo que é ruim também, né? Porque pode te causar uma crise de ansiedade, pode te trazer algum tipo de distorção de imagem e tal, mas é bom porque você tem objetivos, você tem metas, você tem sonhos, você quer buscar. E eu acho que uma pessoa, quando ela não tem meta, ela não tem sonho, mano, ela vegeta, tá ligado? Não tem nem pra que viver. Não tem nem pra que. Então, assim, você treinou, tá fazendo dieta, você sempre vai querer algo mais, entendeu? Pra mim é gratificante pra caramba, quando eu avalio o aluno, ah, ganhou dois de glúteo, ganhou dois de perna, perdeu cintura, tal, tal, tal. Então, às vezes não é nem o que a pessoa quer naquele momento, mas é o que acontece, né? É o que eu sempre falo pra vocês. É interessante vocês virem avaliar sempre. Por quê? Porque sempre tem um pouquinho de resultado. Por mais que você tenha errado, por mais que tenha dado 80%, 60%, enfim, só o fato de você tá fazendo algo, já vai ter algum tipo de resultado. Foi o que aconteceu com você uma vez. Você veio aqui e falou, ah, esse mês foi mal ruim. Eu falei, pera, foi ruim, mas olha a avaliação. Sim, eu lembro, eu costumo sempre esperar o menor, pra se vir maior. Sim, é lógico, você fica mais feliz, lógico. Fica mais feliz, mas eu lembro desse mês. Eu falei, não, acho que... Esse mês não deu nada, você pensou? Você, caraca, você secou, posso postar sua foto? Eu postar minha foto? Aí eu falei, caraca, como? Imagina se eu tivesse feito certo, hein? Eu falei, caraca, foi bom mesmo. É porque quanto mais tempo você treina, a probabilidade de você recuar, você perder tudo que você conquistou, é muito menor, entendeu? Por exemplo, você vai ganhando mais massa muscular, você vai ganhando mais condicionamento físico, você vai criando mais memória muscular. Então a pessoa que ela treina por um período muito grande, se ela para uma semana, duas, ou erra um pouco durante essa semana, só o fato dela continuar mantendo a rotina e a constância, ela não vai regredir tanto e se regredir é mais fácil dela recuperar por conta da memória muscular, né? E você, por exemplo, que treina há seis anos, com certeza, sua memória muscular é muito boa. Então, automaticamente, quando você começa a treinar, se acontecer algum imprevisto e você ter que parar, quando você retornar, você vai recuperar mais rápido. E é isso que as pessoas não conseguem entender, porque às vezes as pessoas, elas começam e param, começam e param. Elas não conseguem atingir a tal da maturidade muscular que vai trazer resultados no futuro para ela, entendeu? Então essa ideia de você manter um período longo onde você está treinando, vai te trazer benefícios não só agora com resultados, mas lá na frente se houver algum tipo de problema, sacou? Eu falei isso esses dias para minha irmã, que ela estava meio desmotivada, né? Que ela falou assim, que ela passa também com o Ricardo, aí ela, mas eu estou comendo todo final de semana, estou tendo isso aqui, no caso do final do ano. Eu falei assim, mas de segunda a sexta é mais do que sábado e domingo. Faz certo de segunda a sexta, é só de domingo depois, né? Antes da pessoa não acertar nem segunda a sexta e errar sábado e domingo, ela errava todo dia. Sim, eu falo, depois que acabar o período de festa, volta o normal, né? É, para quem tem metade, para quem não tem nada, metade é o dobro, não é verdade? Exatamente. Então a gente até comentou sobre isso quando a gente estava treinando esses dias. A gente estava treinando, eu comentei com você, pô, seu shape está bom para caramba e tal, mas não é por conta de você estar fazendo algo diferente, porque a gente faz as mesmas coisas há bastante tempo. O problema é que você está atingindo a maturidade muscular, até comentei com você, o shape está mais denso, está mais maduro, e isso acontece só com o tempo, não tem como. É que as pessoas não conseguem. Você me permite comer errado mais vezes, viu? É, mais ou menos. Mas as pessoas não conseguem entender que o que dá resultado mesmo é a constância, é a maturidade muscular. Quanto mais tempo você continuar comendo certo, treinando certo e errando o menos possível, você vai ter mais resultado legal e se não tiver, é mais fácil de recuperar, não é verdade? E aí na dieta hoje, se a gente faz dificuldade, qual a maior dificuldade além de passar fome quando você não come? Ah, eu ia falar isso, mas você já falou. Você já falou? Para responder a pergunta, é boa pergunta. Eu ia falar, vou comer pouco, você já falou? É só isso que você tem dificuldade na dieta? Você acha que a dieta é fácil, básica assim, do jeito que a gente trabalha? Sim, básica. Eu como praticamente de tudo, é uma coisa ou outra só quando eu como, mas... Para mim está tranquilo. Mas a tabela de pistão está ali, né? É bem fácil de substituir. É. Aí tem um bom que fala, como é que faz para substituir? Olha o meu jovem. É básico, tem um numerozinho ali, ó. Aqui, ó. É equivalente. É só você fazer equivalente. Às vezes tem uma continha de mais ou menos, é só ir lá somar, tá bom? A tabela que a gente usa de substituição aqui, eu coloco para os alunos por equivalência, né? Então, por exemplo, a cada 100 gramas de arroz, se ele quiser trocar por outro carboidrato, ele vai usar 250 gramas de batata inglesa, vai usar 150 de batata doce, vai usar 80 de macarrão. Olha, eu estou lembrando de cabeça. Não está tão bem assim, eu esqueci. Meu Alzheimer ainda está controlado. Mas aí, dentro desse padrão de substituição que a gente coloca, fica fácil para os alunos, assim como a Lê faz, de trocar. Ah, estou enjoando de arroz, posso comer macarrão, posso comer tapioca, posso comer a batata. Enfim, carboidrato é carboidrato, proteína é proteína, gordura é gordura. No final das contas, no macro geral da dieta, não vai dar tanta diferença. O que a gente percebe bastante é o pessoal preocupado com o índice glicêmico dos alimentos. O índice glicêmico dos alimentos é importantíssimo. Porém, vamos lá, se você faz ingestão de um alimento, esse índice glicêmico, ele acaba sendo de suma importância. Mas como você acaba somando outros alimentos, por exemplo, você vai comer um pão e um ovo, o índice glicêmico do pão já não é o mesmo por conta da gordura do ovo, por conta da proteína do ovo. O que segura o índice glicêmico dos alimentos? Proteína, gordura e fibra. Então, quando você pega um alimento sozinho, ele tem um índice glicêmico. Quando você pega um alimento com outro alimento, somado a outro alimento, isso vai alterar o índice glicêmico. Para quem não sabe, resumidamente, falando de maneira bem chula, para que vocês possam entender, o índice glicêmico é mais ou menos o que vai definir a velocidade que aquele carboidrato, que aquele açúcar cai na tua corrente sanguínea. Então, se você usa um alimento com índice glicêmico um pouco mais alto, por exemplo, as meninas costumam usar bastante doce, costumam usar bastante doce de leite, enfim, chocolate, algum tipo de alimento um pouco mais palatável, esse índice glicêmico acaba sendo um pouco mais alto. Porém, ele vai ser usado como fonte de energia imediata. Então, se eu coloco um doce de leite ou um chocolate no pré-treino ou no pós-treino, ele vai ser usado de maneira imediata e não vai fazer com que atrapalhe o planejamento alimentar. Mas o que eu mais vejo a galera falar, Ricardo, você é um nutricionista que coloca doce na dieta? Depende. Se a pessoa treina bem, se a pessoa tem um índice de massa muscular elevado, pouca gordura corporal e precisa daquela energia rápida, é interessante, porque a gente consegue ter aderência dentro da dieta. Então, a dieta não precisa ser tão restritiva. E a gente acaba usando desses alimentos para ter um fonte de energia um pouco mais rápida naquele momento. Então, a gente acaba colocando ali no pré e no treino, no pré-treino ou no pós-treino, algum alimento mais palatável. Facilita, né, para a pessoa treinar um pouco melhor. Facilita também o lado psicológico, para que a pessoa consiga se manter dentro da dieta. Mas para isso, você tem que estar pronto. Tem que estar com o seu índice de massa magra elevado, seu índice de gordura baixo. E outra, também não pode errar na dieta, né? A galera erra muito na dieta e aí chega final de semana e fala assim, posso fazer a livre? Pô, você fez livre segunda, terça, quarta e quinta. Aí sábado é dia de livre. Aí é o único dia que você não tem dor de cabeça, nem peso na consciência e faz a livre. Então, se você faz livre a semana inteira, eu não tenho porque ter livre no sábado, sacou? E como que é as suas refeições livres? Ótimas. Ótimas? O que você costuma comer? Olha, eu gosto bastante de comer pizza. Eu adoro comer tranqueira, assim, tipo, de salgadinho, chocolate. Nossa, que gorda. Eu sei. A gente aqui comentou, a gente está caguentando ela de todas as formas aqui. O sonho dela é que você coloque a sua chocolate na dieta dela. Chocolate, eu já pedi uma vez. Eu coloquei uma vez, não coloquei? Nunca colocou. Nossa, cobrou ao vivo agora. Nunca colocou. E eu já pedi. Solta tudo que está guardado. Solta tudo que está guardado agora, ao vivo aí. O que está faltando na sua dieta? Fala. Chocolate. Chocolate, o que mais? Tá bom, só chocolate. Mas se eu colocar chocolate na sua dieta, você vai errar durante a semana? Só vou comer o chocolate. Tem certeza? Se eu colocar lá 40 gramas de chocolate, você come só 40? Como? Tem certeza? Assina aqui pra mim, por favor. Deixa eu ver um negócio aqui. Deixa eu ver um negócio aqui. Só pra me poder cobrar depois. Isso aí é interessante a gente falar, porque às vezes o pessoal fala bastante nisso mesmo. Ah, e tem como colocar um doce na dieta? Tem como colocar uma paçoca? Sei lá, um doce de leite? Deixa eu ver lá o que for. Dá pra colocar sim, né? Mas só que a gente tem que aprender um pouco sobre controle. Não adianta a gente colocar 40 gramas de chocolate pro aluno, se ele ainda não tem esse tipo de controle. Aí você coloca 40 e a pessoa come uma barra. Não, aí a pessoa, tipo assim, ela pega, conta. Ah, deu 40 aqui e tá com o restante da barra na mão. Ela vai morder a barra. Exato. E depois come o que tá pesado. Exato. Aí é foda, né? Então é difícil, é difícil. É arriscado usar esse tipo de alimento na dieta? Bastante. Mas quando o aluno tem uma maturidade muscular legal e consegue entender a quantidade exata que ele pode comer, não tem problema nenhum. Foi o que eu disse, até ajuda na parte de palatabilidade dentro da dieta. Faz com que a pessoa fique mais calma, mais tranquila. Só que a primeira coisa que a pessoa chega na minha sala e fala, eu tenho problema com ansiedade. Aí eu falo, tudo bem, eu quero um chocolate na minha dieta. Ah, aí tá tirando. Isso deu, né? Porque eu vou tá dando um chocolate pra pessoa ansiosa. Eu vou falar pra ela comer 40, ela vai conseguir comer 40? Ela não vai conseguir comer 40. Então o segredinho, quando vocês vieram na minha sala, não fala ter ansiedade, porque eu já corto doce na hora. Eu falo, não vou dar, porque você não vai conseguir controlar. Inclusive, tempo atrás teve uma pessoa que te procurou e falou assim, você que é um nutricionista e coloca doce de leite na dieta. Exatamente. A pessoa me chamou no Instagram e falou pra mim assim, Ricardo, você que é um nutricionista e coloca doce na dieta. Eu falei, porra, tô bem nisso. Pera aí. Mas é aquilo, às vezes a pessoa chega na avaliação, a primeira coisa que ela fala, o que eu vou fazer com a minha refeição livre? Eu nem montei a dieta, velho. A pessoa não faz um mês que treina a dieta. Ela já quer saber como que ela vai fazer com a refeição livre. Ela nem errou. E se eu comer um chocolate? Porra, comeu. Já era. Se você já começa pensando em errar, você tá começando errado. Você já tá pensando no erro, então você não tá motivado pra nada. Então não fica encarado. As meninas estão aqui, ó. As meninas estão aqui nos comentários aqui. A Jéssica, a Mari, todo mundo falando de doce, falando disso, falando daquilo. Eu espero que vocês me tragam resultado em janeiro, tá? Só pra deixar claro. Porque se vocês estão tendo doce na dieta agora e virem pra mim mais gorda que o Papai Noel, vai passar um tempinho sem doce, tá? Lindas. Aqui, ó. A Mari acabou de comentar aqui, ó. Sim, Jéssica, delícia demais. A Jéssica falou que gosta de paçoca na dieta. É quem não gosta, né? A Jéssica falou que deu. Ele já colocou bolacha de maizena na sua dieta? Nunca. Nunca também? Porra, velho. Eu nunca fiz nada por você. Eu tô me sentindo mal agora. Tô me sentindo mal. É que ela come muito, velho. Come. Mas isso não quer dizer que eu também não coma. Isso não quer dizer que eu coma errado ou coma certo. Fala pra ele, entre o certo e o errado, eu faço o que eu quero. Entre o certo e o errado, eu faço o que eu quero. Isso mesmo. E esse mês que você ficou parada, depois? Qual foi a sua motivação pra voltar? Porque tem muita gente que para e depois não quer voltar. Olha, eu lembro que eu fiquei triste. O dia que eu saí daqui, eu fiquei mal. Mas eu fiquei mal mesmo. Porra, eu guardei tudo de novo. Dois meses perdidos. E fiquei pensando. Dinheiro jogado fora. Tudo jogado fora. Que não sei o que. Aí eu não. Aí eu comecei a focar mais no cara. Seu marido nem passava ainda nessa época, né? Ele veio depois, não veio? Ele veio depois. Viu depois. Aí comecei a focar mais. Aí quando eu cheguei aqui, que ele falou. Caraca, você secou. Que não sei o que. Aí eu comecei a me animar mais. É sempre bom ter, sabe? Alguém que igual... Eu e a Gé é assim. A Gé fica. Ah, mas eu tô assim. Tá nada. É coisa da sua cabeça. Aí quando eu falo. Ah, eu tô assim. Ela tá nada. É assim. O dia inteiro. E... E é bom sempre ter alguém falando. Porque a gente não vê. A gente se vê no espelho todo dia. Às vezes a gente não tá percebendo. E quando eu vim aqui, achando que não ia ter dado em nada, né? Ele, caraca, você secou. Eu não sei o que. É por isso a importância de comparar sempre as fotos. Como a gente se vê todo dia no espelho. Que nem você treina todo dia com a Gé. Não treina? Todo dia não. A maioria dos dias. Treina quantas vezes? Só os feriados. Porque a gente não trabalha e a gente não vai ficar... Então, tenho certeza que quando vocês uma vê a outra assim depois de um tempo, vocês veem a diferença no corpo do outro. Sim. Mas a gente não. A gente tá sempre ali com o nosso corpo. A gente costuma... Mas é. Ah, não. Preciso melhorar a barriga. Bras tá muito. É sempre as mesmas coisas, né? É. Mas sempre assim. Igual eu falei. Dezembro, né? Tem bastante essas coisas. Aí outro dia olharam pra mim no serviço e falavam. Caraca, mas o seu rosto já tá mais fino. Você tá emagrecendo. Eu, sério? Aí tá, tá. Aqui ó. Dá pra ver tal. Eu, não sei. Que bom, né? Porque eu achei que... Eu nem consegui um resultado. Eu falei. Se eu conseguir manter o que eu tava, eu tô feliz. Nesse período de dezembro. Nesse período. E o pessoal comenta bastante das mudanças? No trabalho, em casa? Comenta. Na sua casa também, né? Porque sua irmã veio também. Você trouxe sua mãe também. Nossa, minha irmã também teve uma diferença. Teve, teve legal. A gente, antes de começar o podcast, tava com um comentário de fazer um convênio aqui, familiar, plano família. Porque é engraçado, né? A Lê veio, aí depois veio a irmã dela. Depois veio o namorado dela, que hoje é marido, no caso, né? E aí depois veio a mãe, né? A sua mãe também veio, né? Minha mãe veio. Então, a gente, pro ano que vem aí, a gente vai fazer um convênio médico, plano família. Fazer carteirinha, né? Plano família, pra trazer todo mundo. E o legal é isso, né? É o que eu sempre falo nas avaliações. Qual que é o meu maior sonho? É mostrar pras pessoas que fazer dieta não é esse bicho de sete cabeças. Que a mesma comida que você faz pra sua família é a comida que você vai fazer dieta, né? Às vezes a gente tem essa ilusão bastante de falar assim, ah, dieta é passar fome, dieta é gastar dinheiro. E a gente sempre comenta aqui, né? O Bruno sempre fala isso. Se você tem uma cesta básica na sua casa, você consegue muito bem fazer dieta. E o meu maior sonho é mostrar pras pessoas que a nutrição simplificada, trabalhando em cima do básico mesmo, é o fator primordial pra que você tenha resultado. Porque se a gente enfeita muito dieta, é difícil pro aluno seguir, né? Tanto que eu sempre falo pra galera, eu gosto de trabalhar com básico e com refeições que você tá acostumado a comer. Então às vezes a pessoa vem na minha sala e fala, ó, eu tô acostumado a comer quatro vezes por dia. Pra que diabos eu vou montar uma dieta com seis refeições? Eu já tô dando uma oportunidade de a pessoa errar. A pessoa vai falar pra mim, ah, Ricardo, eu não como feijão todo dia. Pra que diabos eu vou obrigar a pessoa a comer feijão todo dia? Sendo que eu posso tirar esse nutriente de outros alimentos, né? Então assim, eu preciso trabalhar primeiro no que a pessoa consegue fazer, né? Depois de um período que essa pessoa começa a ter resultado em cima do básico, aí a gente vai acrescentando algumas outras coisas. Por quê? Porque a pessoa já teve resultado. Eu já ganhei o paciente ali, ele já confirme. Então às vezes a pessoa nem gosta de comer certas coisas. Eu falo, ó, seria interessante a gente colocar tal coisa agora. Por esse grau de confiança e de parceria que a gente acaba tendo, fica mais fácil pro aluno aderir esses novos hábitos. E tudo é questão de hábito, né? Às vezes o pessoal fala pra mim, Ricardo, eu não consigo tomar essa quantidade de água que você coloca na minha dieta. Eu falo, tudo bem, não tem problema. Eu quero só que você se aproxime. E aí quando pensa que não deu um mês, dois, a pessoa, ó, já tô conseguindo tomar água que eu preciso tomar no dia. Ah, não tô acostumado a comer legumes, salada, verdura, enfim. Vai tentando aos poucos, vai tentando aos poucos. Tudo que você pressiona pra pessoa ali logo de cara, nas primeiras avaliações, você acaba causando uma repulsa nela. E ela vai ter oportunidade e vai errar cada vez mais. E ela errando cada vez mais, ela não vai ter resultado, ela não tendo resultado, ela se frustra, e aí vai virando uma bola de neve. Aí eu convido vocês a imaginar agora, a pensar nisso que eu vou dizer pra vocês. quantas pessoas estão doentes em cima de uma cama, estão obesas, porque acham que fazer dieta é algo muito difícil, né? Quando você começou a fazer dieta com a gente, você tinha essa visão de dieta difícil, ou você já vinha de experiências com dietas mais fáceis? Ah, a única experiência que eu tinha de dieta era pra engordar, então eu comia muito. Sim. Mas... Mas era com coisas próximas a você, do seu dia a dia mesmo. Sim, o que eu como... Não tinha nada de grão, de semente, nada. Não. Então, pra mim foi tranquilo, porque é a mesma... Tudo que eu como... Mesma linha, né? É. Então eu como de tudo. E qual que é o seu alimento preferido dentro da dieta? Preferido dentro da dieta? Todos. Todos. Batata. Você gosta muito de comer, né? Gosto. Gosto. Não é um hobby, é uma paixão. É bom, desestressa. Sim. Na verdade, assim, quando você começou a passar com a gente aqui, qual a maior dificuldade que você teve referente ao sistema de trabalho que a gente usa, assim? Você acha que foi bem tranquilo? Tanto dieta quanto treino? Ou você acha que, por exemplo, você falou que o treino é diferente. Você acha que você sentiu a dificuldade, assim? Fala, pô, esse treino aqui é muito diferente do que eu fazia, tal. É mais pesado. Ah, uma coisa que eu tenho dificuldade, assim, é conjugado. Certo. Nesse, você passou pra mim bastante exercício conjugado na posterior. No outro dia eu não conseguia nem sentar direito. Porque sentiu bem o posterior. Eu senti. Era três exercícios conjugados. Sim. Mas eu sempre tive dificuldade de ganhar, assim, igual eu treino há seis anos. Esse músculo aqui tá... Foi a primeira coisa que a gente comentou quando você veio, né? Eu falei, ó, seu quadríceps é muito bom, mas a gente precisa melhorar muito posterior. Sim, posterior. Posterior e glúteo, no caso, né? E é o que mais acontece, gente. Assim, a maioria das minhas alunas, quando elas começam a passar comigo, a dificuldade que elas mais têm é ganhar posterior e ganhar glúteo. Tanto que a maioria dos resultados que a gente aparece é tanto posterior quanto glúteo, porque é uma coisa que a gente marreta bastante. Eu ainda não sei explicar cientificamente o porquê, né? Talvez seja postura, talvez seja salto alto, que as meninas usam bastante, ou talvez seja até distribuição na hora de executar os movimentos. Por quê? Vou dar um exemplo pra vocês. Às vezes as pessoas fazem, por exemplo, o agachamento, ela não consegue tensionar a musculatura do quadríceps, muito menos de glúteo. Ela vai... Do quadríceps não, perdão, de posterior de coxa e glúteo. Elas acabam jogando a tensão mais pra quadríceps. Então, todos os exercícios que a gente faz dentro da academia, as pessoas acabam jogando mais a tensão pro quadríceps. Por isso que muitas vezes, por conta dessa distribuição que as pessoas não conseguem fazer, essa consciência corporal, o quadríceps sempre desenvolve um pouco mais. Por quê? Todos os exercícios, ou pelo menos a maioria deles, eles não são isolados no treino de perna. Por exemplo, se você fizer leg, você trabalha posterior, você trabalha glúteo, você trabalha quadríceps. Se você fizer um agachamento, a ideia é que você trabalhe posterior, que você trabalhe glúteo, que você trabalhe quadríceps também. Só que as pessoas acabam jogando muito peso pra cima, e essa tensão fica mais no quadríceps. Então, você acaba roubando um pouco nos movimentos. Uma coisa que eu sempre falo pra galera aqui, principalmente as meninas, é a parte de conscientização corporal. Então, na hora de executar o movimento, você conseguir executar a contração correta de panturrilha, execução correta de posterior, execução correta de glúteo. Você tensionar legal, você saber um pouco mais sobre consciência corporal, pra você jogar estímulo pra esses músculos. Porque, basicamente, o único exercício que você consegue, literalmente, isolar só o posterior de coxa, é a mesa flexora ou a cadeira flexora. Isso que você ainda tem uma tensão maior em glúteo, né? Principalmente na mesa flexora, você acaba ativando um pouco de glúteo. E na parte de quadríceps, o que só isola o quadríceps, é a mesa extensora, a cadeira extensora. Então, assim, num treino de perna, no contexto geral, eu já vi alguns artigos e vi até profissionais, trabalhando sem fazer a divisão, né? Tem até um cara bem famoso em rede social, que ele não faz divisão, ele não divide o treino de perna em dois, ele faz um catadão, faz um geral. Também é um sistema de trabalho. Já com as meninas aqui, eu gosto de trabalhar, enfatizando bem a parte de posterior e glúteo, porque a maioria delas tem essa dificuldade, né? Principalmente glúteo. Quem trabalha comigo sabe que eu gosto muito de trabalhar glúteo com vocês, por quê? Porque eu sei que é um ponto que vocês não conseguem... Ela até olhou agora. É um ponto que vocês não conseguem jogar a tensão. Há um tempo atrás, eu estava lendo um artigo falando sobre o glúteo, a quantidade de carga que a gente tem a possibilidade de carregar no glúteo. Se eu não me engano, é três ou quatro vezes o nosso próprio peso. Nem todo mundo consegue fazer uma elevação pélvica com 200 quilos. Por isso que eu fraciono o treino de glúteo, divido o volume do treino praticamente todo dia. Você sentiu muita dificuldade de treinar glúteo todo dia quando a gente começou? Também. Todos os meus treinos de perna têm elevação pélvica. Jura? Elevação pélvica. Nossa, mas quem que monta seu treino assim? Exatamente. E revelado o nosso segredo. Nossa! Exatamente. E o que os professores falam na academia lá? Nada, eles não falam nada não. Não falam também? Você é com essa cara, né? Ela e a Jéssica treinam com uns carão na academia assim, ó. Ninguém nem enxerga perto. O que o cara falou pra Jéssica esses dias? Na academia? Se ela já treinava? É, a gente foi... Nossa, imagina a cara dela. A gente foi treinando lá junto, né? Daí a gente chegou na academia, receberam, né? A gente mó bem e tal. Apresentou a academia pra gente. A mocinha, a moça da recepção, vou levar vocês pro professor. Falei, a gente tá bom, né? De boa. Aí ele levou pra gente ir lá. Aí ele falou assim, ah, vocês treinaram alguma vez? Aí eu olhei pra cara da Jéssica, ele olhou pra minha cara e me sentiu humilhada. Imagina a Jéssica com aquele tamanho de perna, né? Eu acho que ele tem aquele problema no olho, que você falou. É, distorção de imagem. Eu acho que ele tem, cara. É visbo. É, perguntou se a gente treinava e a gente ficou assim. Aí ela, é, a gente treina assim. Ele, ah, vocês querem ficar à vontade? Eu me dei as costas e falei, tá tirando. Tá tirando. A Jéssica mandou aqui, ó. Eu queria socar a cara dele. Agora, o pessoal que tá assim na live aí, a Jéssica veio aqui no podcast. Todo mundo sabe que o quadríceps da Jéssica é... Pode colocar o card dela aqui, ó. É, a gente vai colocar um quadro, só do quadríceps da Jéssica aqui na sala. O quadríceps da Jéssica é, porra, gigante, né? Parece duas crianças recém-nascidas, assim, quando ela chegar na academia, tá ligado? Mas tem vida própria. Aí o cara foi lá e perguntou pra ela se ela treinava. Perguntou pra ela se ela treinava. Eu falei, nossa... Não, imagina se treinar. Imagina se treinar. Se ela tá assim, sem treinar. A Mari falou que foi apelidada da menina da elevação pélvica. O que as pessoas não conseguem entender também, né? Teve um bafafá e que foram falar que o treino dela tinha muita elevação pélvica, e muito de glúteo, não sei o quê. Mas aí você abre o Instagram do RK, tá lá as bundas nascendo, umas bundas recém-nascidas, as bundas econômicas... Posterior de quem não tinha pra aparecer. Exatamente. As bundas econômicas virando investimento. As meninas tá com as bundas gigantes, quadríceps gigantes, posterior gigante, e a gente segue assim. Tá dando certo, vamos manter. Pessoal, eu vou deixar o primeiro... Pô, a gente não fez print hoje. Galera que tá assistindo a live agora, a gente vai fazer o primeiro print, a gente vai separar três. Um print agora, um print da gente comendo, que vai ser legal. E no final a gente vai fazer outro print também. Então você que tá assistindo a live agora... Falou de comer, ela deu um sorrisão aqui já. Pra você que tá assistindo a live agora, faz o primeiro print, faz uma pose lá e olha pra lá pra gente fazer o primeiro print, porque depois eu quero todo mundo compartilhando isso aí no meu stories, tá? Marca a mim, marca o Bruno, marca a lei também, pra que a gente possa compartilhar. Lembrando que no final da live, a gente vai tirar a foto e vai ter o sorteio também. Fechado? Então, faz o primeiro print aí. Dá um sorriso ali. Isso. Ela tá brava. Vai ter lanche, vai ter lanche, vai ter lanche. Galera, vamos dar sequência aqui. Eu vou deixar aberto pra vocês mandarem perguntinhas pra ler agora, né? Então vocês que estão aí desse lado, se vocês quiserem mandar pergunta pra ler... Meninas, por favor, por favor, vocês que estão na live aí, que são alunos da RK Team, manda perguntinha pra gente poder estar somando um pouco mais nessa live aí. Fechado? Consultoria grátis aí. Isso, consultoria grátis, exatamente. Pode fazer perguntinha aí, o Bruno vai responder todas, porque o Bruno agora é o novo educador físico da região de Jundiaí, hein? Salve de palmas pro Bruno. Quem quiser treinar com um profissional de qualidade, cola lá na academia, faz a propaganda. Lá no Vilas, vai lá no Vilas, eu vou estar trabalhando das 4 da tarde às 10 da noite. O Vilas é lá na... Vila Arens. Vila Arens, não é? Vila Arens, na Imigrantes. Na Imigrantes, é. É, na Paralela da Imigrantes ali, vocês vão achar. Bruno, eu vou te parabenizar aqui, na frente de todo mundo aqui. Parabéns, viu, pai? Obrigado. Dá um beijo na testa. Ai, que fofo. Meu garoto. Ó, se for falando da ricatinha, pode ter certeza que eu vou te humilhar, tá bom? Ele aprendeu bem. Ah, a Aline mandou aqui, ó, Eli, volta logo, tô morrendo de saudade. Traz o Lê também, que ele tem problema nas costas, ele é torto. É, vamos lá então. Quem quiser mandar perguntinha pra Lê aí, pode mandar. É, a gente vai dar sequência por aqui. É, quer dar algum recado, Brunão? Dou, de novo, vou pedir pra vocês, vai lá no YouTube, segue a gente no YouTube, comenta nos últimos vídeos lá, porque isso ajuda a gente demais. Vocês não têm noção de, tipo assim, vocês ficarem 20 minutinhos lá vendo o vídeo, o quanto isso não ajuda a gente. Vai ajudar a gente a crescer no YouTube, vai ajudar, vai recomendar mais o nosso vídeo pra mais pessoas e, consequentemente, a gente vai crescer, a gente vai conseguir dar mais brinco pra vocês, vai melhorar a qualidade e, é nóis, não vai cair o dedinho não, viu? Vai lá, corre lá, corre no YouTube pra gente, comenta, curte, compartilha, se inscreve no canal, porque vai ajudar a gente bastante, tá? Você tá blogueiro, hein? É, cara, eu estudei isso, né, cara, eu fiquei estudando como as pessoas falam. Oi, gente, eu tô muito tempo sumindo daqui. Eu não consigo, de verdade, eu não consigo. Mas, ó, os stories que você tá fazendo de bigodinho lá, tá ficando bacana, tá ficando bacana. A Jéssica também gosta. A Jéssica também gosta. Deixa o bigodinho pra ela, pô. Eu vou deixar. Deixa o bigodinho. Vou deixar. Você já deixou uma vez o bigodinho? Já? Não lembro de ser de bigodinho. Não. Não? Agora o risco na cabeça você fez, né? Fiz. Isso aí não falou nada, né? Nossa, ficou com uma cara de marginal, né? Eu cheguei lá e falei assim, nossa, não acredito que você fez isso. Não, filho. Ó, o Tiel acabou de mandar. Ô, Vagnão, volta, pô, você é de casa. O Vagnão foi um dos meus primeiros alunos também. Ó, agora o Tiel acabou de perguntar. Minha pergunta é quando você, quando não, quando treina, não dói no dia e só vai doer um ou dois dias depois. Ah, Tiel, vou te explicar isso aí, ó. A gente tem média de 72 horas, né, pra musculatura poder tá relaxando e às vezes você pode sentir no dia seguinte ou até depois de 72 horas. Essa dor muscular, ela é necessária, porém ela pode não acontecer. A dor não tem nada a ver com o resultado, tá? Às vezes eu vejo muita gente falar assim, ai, eu não senti dor, não tive resultado. Não, a dor não tem nada a ver com o resultado. Às vezes, eu até fiz um Wilson falando sobre isso, às vezes a pessoa, ela fica tão feliz, tão feliz, ai, tô toda dolorida depois do treino, que não sei o que, e fica super feliz porque acha que tá tendo mais resultado. Mas na verdade não, ela tá tendo menos. Por quê? Se a pessoa não tá comendo legal, se a dieta dela não tá adequada, a recuperação dela vai ficar debilitada. Então, às vezes a pessoa, ela tá feliz porque ela acha que tá tendo resultado por conta da dor, porém, na verdade, ela não tá, ela tá tendo essa dor porque ela não tá tendo a recuperação adequada pra isso. Então, às vezes quando você tá com a dieta alinhadinha, quando você tá treinando bem, nem quer, não quer dizer que você vai sentir dor, né? E às vezes pode ser que aconteça também. E às vezes pode acontecer que você esteja sentindo dor porque a dieta não tá tão alinhada, tá faltando nutriente pra essa recuperação. Então, a gente não pode se iludir com esse lance de dor, né? Antigamente eu via muita gente falando na academia, ai, sem dor, sem ganho. A gente sabe hoje, cientificamente falando, que não é exatamente isso. A dor, sim, ela pode acontecer, ela é necessária, né? Porém, nem sempre vai doer. Se a sua dieta estiver alinhada, você conseguir se recuperar legal, estiver tomando água, estiver dormindo bem, pode ser que as suas dores sejam diminuídas e tá tudo bem, você vai continuar tendo resultado. Então, tenta não associar a musculação à dor. Não tem nada a ver com tortura, né? Tem a ver com resultado. E o resultado, se tiver com tudo alinhado, nem sempre vai doer. Fechado? Quem teve... Pergunta da Jéssica aqui, ó. Pergunta pra ela se ela tá mais calma. Você tá mais calma, Lênia? Tô mais calma. Logo vai no lanchão, né? É. Ela falou do lanche. Ela só tá calma por causa do lanche, só. Mais alguma pergunta? Eu, Lê, voltamos a treinar. Mas esses treinos do professor de academia, só por Deus, que nem a MRK. Olha que benção. Volta, Lini! Pelo amor de Deus, volta. A Lini foi minha aluna, foi uma das primeiras alunas também que eu tive. A gente teve resultados muito e muito bons, só que agora ela é doutora, ela é advogada, ela é uma pessoa importante, uma socialite, e ela tá sem tempo pra voltar pra cá. Mas, Jenerô, tá aí, Lini, eu quero você de volta, traz o Lê também, a gente vai elaborar aquele plano maroto pra gente ter resultado novamente, beleza? Tô te aguardando, volta logo. Vagnão também, Vagnão, pode vir com nós, pai. Vagnão tem 60 anos, viado. Maluco é 3 de mim, quadrado. Você lembra dele? Não, meu. Você não lembra dele? Você sabe que eu dei memória fraca. Puta que pariu. Vagnão, manda um nudes pro Bruno, ver como tá seu cheio. Não, manda não. Não, manda pro Ricardo. Mais alguma perguntinha aí? Alguém quer mandar mais alguma pergunta? Confere aí. Lê, hoje no cut, você sente muita dificuldade pra treinar ou você consegue treinar tranquilo? Boa. Consegui treinar, depende do calor. O calor, mas tá tranquilo. Tá tranquilo? E a fome? Aperta? Pra caramba. Quando a fome aperta, o que você faz? Ó, outro dia eu peguei. Como? Como é errado? Eu peguei aquelas barrinhas que vende na academia, sabe? Barrinha de proteína? Senão eu falo, às vezes eu esqueço de pegar as bananas, né? Aí eu mando mensagem pro Tiel, eu falo, leva a banana, não vou treinar. Você sente fraqueza quando você tá em cutting? No treino assim? Ah, você acha que diminui muito sua força? Então, a minha dieta agora tá, o dia que eu treino braço e corro, eu como menos, né? E os dias de perna eu como mais. O dia que eu vou correr e eu vou treinar braço... Você acaba sentindo um pouco mais, né? Um pouco mais de fome. Você consegue alinhar a dieta em ciclo de carboidrato assim, dias altos, dias baixos, ou você prefere trabalhar com a mais estável? Eu prefiro trabalhar com dias altos e baixos, porque uma vez você deixou tudo baixo... Aí você errou pra caramba. Eu odiei, não gostei. Eu tenho certeza que foi a semana, o mês que sua orelha tava ardendo, foi esse. É legal você... Eu prefiro porque, igual, dois dias... Dois dias não, não é quatro, né? Tá. Quatro dias baixos e os outros altos, tá bom. É legal porque eu gosto de trabalhar principalmente com as meninas aqui, quando elas estão mais avançadas, com dieta alta e dieta baixa. Por quê? Visando realmente melhorar a parte harmônica do shape delas, né? Então, dia de braço, dia de cardio, elas acabam comendo um pouco mais. Dia de perna, que é onde eu sei que elas querem ganhar bastante, a gente acaba colocando um pouquinho mais de comida. Mas isso tem que estar alinhado dentro da dieta. Eu tô falando isso por quê? Porque tem gente que tá acompanhando os meus alunos, né? Isso é até legal de falar. Tem muita gente que vai lá, pergunta pros meus alunos como que é a dieta, e na casa deles eles acham que pode comer o quanto quiser. Gente, não! Dieta tem que estar calculada pra cada pessoa. Não adianta você querer pegar a dieta do amiguinho e achar que a dieta do amiguinho vai servir pra você, né? Essa semana a gente teve uma experiência aqui ainda com um aluno que emagreceu pra caramba, inclusive ele vai estar aqui no podcast, né? Até apresentei o resultado dele no Instagram. Ele emagreceu pra caramba, aí a irmã dele falou, ah, eu vou fazer só dieta. Não! Não existe essa possibilidade. A dieta, ela tem que estar calculada pro teu nível de condicionamento, tem que estar calculada pro teu nível de treino, pra tua maturidade muscular. Não dá pra você pegar a dieta e fazer sem saber como que tá teu índice de gordura corporal, como que vai ser o seu treino. A gente procura sempre alinhar a dieta ao treino. Então, os dias de treino mais pesado, a pessoa precisa de mais comida. Foi por isso que eu perguntei pra ler. O dia de dieta baixa, você se sente mais fraca? Não! Por quê? Porque o treino de braço dela é mais reduzido e o cardio não precisa de tanta energia. Já no dia de perna, você come para um caralho. Agora eu tô comendo uns 150 gramas de arroz no almoço. Mas já foi mais? Já, já chegou a 200 gramas. Sim. Então a gente joga lá em cima e depois a gente vem abaixando. E você sabe que vai abaixar mais. Vai? Vai não. Pelo amor de Deus, não faz isso não. Não faz isso não. Ela só ficou mesmo e eu já entendi agora. Não, mas tudo depende dos resultados que os alunos trazem. Esse sistema de trabalho que a gente faz aqui, de avaliar cada 45 dias, eu sempre costumo dizer. O mais importante pra mim é como o aluno tá se sentindo. Vou explicar pra vocês. Às vezes, o aluno tá num processo de emagrecimento. Vamos imaginar que eu planejei aí 16 semanas, 20 semanas pra gente entrar num cut pro aluno. Ó, chegou, chegou. Chegou, chegou. Escutou a buzinha? Escutou a buzinha? Você pega ela pra gente, por favor? Quer pedir? Pede pra ele subir, pede pra ele subir. Galera, chegou o lanche. Enquanto isso, a gente vai falando com vocês aqui. Então, às vezes, eu planejo pro aluno 16 semanas pra ele fazer um cut. Só que, acontece muito com meninas isso aí, tá? Às vezes, tá na 12ª semana, o aluno não tá mais satisfeito com o shape. E pra mim, a minha prioridade é ver os meus alunos bem, né? Principalmente se não tem uma finalidade de competição. Eu gosto que os meus alunos se olhem no espelho e gostem do que estão vendo. Então, às vezes, eu planejei 16 semanas pra ele poder tá secando. Porém, dentro dessas 16 semanas, chegou na 12ª, 14ª, o indivíduo já não tá mais feliz com o que ele tá vendo. Pra mim, não tem problema nenhum interromper e a gente entrar em outro planejamento. Nem sempre eu preciso iniciar o planejamento e finalizar ele nos meus tempos. Tudo, pra mim, é como o aluno se sente. É importante pra que o aluno se sinta bem. Então, a partir do momento que o aluno tá se sentindo bem com o shape, com o que ele tá vendo no espelho, a gente dá sequência. Se, acaso, o aluno não se sentir bem, isso vai interferir até no treino dele. Então, se o aluno não tá se sentindo bem, ele não vai conseguir treinar legal. Então, não tem problema nenhum interromper o planejamento e começar outro se o aluno não tá se sentindo bem. Então, tudo depende realmente do que o aluno quer naquele momento e como ele tá se sentindo. Agora, eu vou falar pra vocês o seguinte. Acabou de chegar nosso lanche. A gente vai comer aqui ao vivo, aqui da Central Lanches. Diego, entra aí. Entra aí, entra aí, entra aí. Chegou, chegou. Chegou, chegou, chegou. Come quem pode, treina quem precisa. Chegou a hora boa aí. Coquinha zero pra manter o equilíbrio. E é assim que funciona. Pega a caneca ali, ó. A caneca de presente pra Lê. E aí a gente já vai tomar uma coquinha aqui também. E a gente vai continuar comendo e falando de comida agora. Lê, essa aqui é seu presente. A gente ia dar só no final da live. Mas já é seu. Di, quer falar um pouquinho ali, galera? Tá o vivo ali? Tá correndo? Vai lá, então. Gente, Central Lanches, qual que é o endereço? Avenida Central 109. Avenida Central 109. Tá no iFood? Tá no iFood. É, Central Lanches. Chama lá no iFood, fala que você é aluno do RK. Você vai dar desconto. O que que tem lá? Crepes e lanches. Crepes e lanches, galera. Central Lanches, tá bom? Procura no iFood aí. Procura no iFood aí e fala que você é aluno meu que você vai ter desconto lá. Beleza? Di, obrigado, viu, irmão? Tamo junto, valeu. A gente vai comer e conversar. Por quê? Porque é muito bom. Porque é muito bom. Agora a gente vai comer aí. Pessoal que tá com inveja aí, pegue isso também. Poquinha zero pra equilibrar o lanchão. Ali tá babando aqui, ó. E vindo pra cá, no Uber, né? Eu tava... É, verdade. O cara do Uber perguntou assim, acho que o Paulo é o nome dele. Ele perguntou... Ah, tá indo passear, né? Eu falei, não, tô indo no podcast do Ricardo e tal, nutricionista, não sei o quê. Aí ele, nossa, sério, não deu. Aí começou, mó papo, né? Ele, nossa, tô precisando de um. Quando começou a pandemia, ele contou... Seu churrasco. Ele emagreceu bastante, né? Tal. Salada. Durante a pandemia. Só que depois de uns meses, ele voltou a engordar tudo de novo, né? Ele, nossa, e durante esse tempo eu só comi salada e frango. Aí eu falei assim, não sei se eu nunca passa a comida. Passa a comida? Falei, é ele. Caraca, o bagulho é grandão, gente. E quando eu... Eu falei, eu falei pra ele, né? Eu mais sequei quando eu tava comendo mais, sei lá. Tava comendo 180 gramas de arroz quando eu sequei. Tava comendo bastante. Aí eu falei assim, não adianta tirar a comida, porque depois você acaba comendo e você vai engordar tudo de novo. É, na verdade não é sobre a gente falando de dieta comendo lanche, né? Hoje é minha refeição livre. Exatamente, se ele estiver vendo o vídeo, ele já vai... Ele vai vir aqui amanhã, assim. E aí, ó, a Lê vai comer lanche com a gente aqui agora... Mas depois a gente não sabe, porque as pessoas falam assim, você que é o cara que coloca doce na dieta, é por isso que não sabe. Agora tá de boca cheia, mas a gente gosta. Doce, doce, doce. Aí lá no carro ele já pegou o contato já do Ricardo, já começou a seguir no Instagram, pra ouvir o podcast. Agora ele tá vendo comer o lanche, não. É isso que é legal, porque tipo assim, a maioria dos alunos que vem é por indicação. Se estão indicando é porque é bom. Que nem vem você e seu marido. A família do Luiz, vem o Luiz, vem a irmã dele, quem mais vem, a mãe dele também. A mãe dele também. Então, tem uma galera que só falta trazer o gato e o cachorro, hein? Porque é sinal que é bom. Aqui a gente tenta ao máximo simplificar a vida da pessoa, pra quê? Pra que eu não chegue na sexta-feira, sei lá, seis horas da tarde e falasse assim, Nossa, acabou minha semente de cheiro. Amanhã e sábado, amanhã e domingo eu não vou fazer dieta. Não. A ideia é vocês entenderem que a dieta não é só sobre o que vocês estão comendo. É sobre o que vocês podem comer. Então, na verdade, não é... Puta, ela é grande, né? Então, não é só sobre o que vocês estão comendo. É sobre o que vocês também podem comer. E o que a gente mais acaba tendo problema aqui, é mostrar pras pessoas que fazer dieta não é esse bicho de sete cabeças. Você não precisa parar de comer nada. Na verdade, você vai aprender a controlar o que você come, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, Ai, eu vou fazer dieta, eu vou passar fome, vou sofrer, tem todo aquele sofrimento. Você não vai conseguir manter por muito tempo. Sinto muito lhe informar. A maioria das pessoas que entrem dieta restritiva por um período muito longo, eles não conseguem manter por muito tempo essa dieta. Então, eles acabam errando um pouco mais. E aí, quando começa o erro, vai se frustrando e acaba abandonando tudo. E entra naquele famoso efeito de sanfona que a gente sempre fala, não é verdade? Uhum. Uhum. Combinou certinho, a menina sortuda. Bom, gente, eu vou... Enquanto vocês vão comendo aqui, porque eu não consigo falar e comer, né? Eu vou comendo aos poucos. Ordem. Galera, dá um print aí do lanche. Que eu vou marcar sem entrar o lanche. Olha o tamanho dessa miséria. A minha mão não é pequena, velho. Na moral, olha o bagulho. Parece um prato o lanche, velho. Olha isso. Galera, você entrar o lanche. Escorre lá, entra no iFood e fala que você é aluno do Ricardo, que você vai ter desconto. Tá feliz agora, Lê? Tá falando. Ah, o pessoal tá falando do lanche aqui. Gente, a gente conseguiu patrocínio agora. A gente tá evoluindo, a gente tá crescendo. Então, quando você veio aqui e você não tinha lanche, próxima vez que você estiver vindo aqui, você vai comer sim. E aí, depois tem crepe também. A gente quer provar os crepes depois. Gazei. Provar os crepes depois. Tá. Galera, manda pergunta aí, que a Lê vai falar de boca cheia. Pode mandar pergunta aí. Ó, a Jé falou assim, ó, combinou certinho. Ela é sortuda. Você come, né? Aí você... O que mais? A Lu tá online aí também. Oi, Lu, tudo bem? Soraya também tá online. Só um beijo, volta logo. Tô com saudade já. Tem uma pergunta interessante aqui, ó. A Bruna perguntou. Posso acreditar que apenas com musculação consigo perder a gordura abdominal e excesso de pele? Ou teria que associar com procedimentos estéticos? Consegue. Bruno, é assim, ó. Pensa comigo. A pele, basicamente, ela é como se fosse um elástico, né? Então a gente sabe que a pele, a pele fina, sem gordura, ela fica como se fosse um elástico. Por isso que às vezes a gente vê na internet aí a galera que tá bem seca, puxando a pele. Então, a pele é como se fosse um elástico. O que que acontece muitas vezes? A pessoa emagrece, ela não faz musculação. E aí, a pele vai ficar flácida. Quando você faz o processo de emagrecimento com a musculação, aí você consegue o quê? Você consegue perder gordura corporal e ganhar massa muscular. Você ganhando massa muscular... Olha a nossa assistente de palco. Você ganhando massa muscular faz com que você consiga melhorar um pouco o tônus muscular, né? De fato. E melhorar também a parte de colágeno da pele. Então, não é porque você está obeso ou foi obeso, é que a tua pele precisa ser flácida no processo de emagrecimento. Você só precisa associar isso à musculação também. A gente tem exemplos vivos aqui na recartinha, por exemplo... Exatamente do Giovanni. O Giovanni. O Giovanni era obeso, né? E ele perdeu muito peso, 30 quilos. Hoje ele não tem nada de pele, né? Praticamente nada. Por quê? Porque ele emagreceu da maneira correta. Qual que é a sacada que vocês precisam entender de uma vez por todas? Pra você emagrecer, você não pode ter pressa. Todo mundo que emagrece com pressa, você não consegue manter por um período muito longo. A probabilidade de você engordar de novo é grande e provavelmente vai ficar massa, ficar a pele por conta da falta de massa muscular. Então, toda vez que a gente pensar em emagrecimento agora, vocês vão pensar da seguinte maneira. Sim, eu preciso emagrecer, mas eu preciso melhorar, antes de tudo, a minha composição corporal. O que é composição corporal? É teu índice de massa magra estar elevado, teu índice de gordura estar baixo. Isso aqui acontece muito na recartinha. Muitas das minhas alunas, principalmente mulheres, devido à distribuição muscular, devido à distribuição de treino, elas acabam perdendo muita gordura e ganhando muito músculo. Inclusive isso aconteceu com a Le. A Le ela não perdeu tanto peso na balança, mas o corpo dela está totalmente diferente. Então, às vezes não é sobre o que você perde, é sobre como você compõe o seu corpo. Com índice de massa magra alto, índice de gordura baixo. Então, às vezes você sobe na balança, o peso está igual, mas a tua cintura está mais fina, o teu quadril está mais bonito, o teu glúteo está mais bonito, o teu posseidor de coxa está mais bonito, o teu quadríceps está mais bonito, o corpo fica mais moldado, fica mais harmônico. Foi o que aconteceu com você mais ou menos na época. Sim, e o que eu mais, assim, quando eu engordava, né? Que agora eu saí de sabido. A gente também, né? O que eu vejo, assim, é a cintura, porque eu já não tenho a cintura fina, né? Eu emagreci e não sei que é fina a minha cintura, mas o negócio fica quadrada, fica reto, uma coisa só. Mas agora já está mais fina, por quê? Por conta da sua dorsal. E aí, aumentou a sua dorsal. Então, é legal a gente falar isso também, principalmente para as mulheres que têm problema de treinar superiores. Eu vejo muitas meninas falarem, ah, eu não consigo treinar superior, eu não gosto de treinar superior. Gente, se vocês não fizerem o treino superior decente, primeiro que vocês não vão conseguir subir carga no treino de perna, porque não vai ter força para pôr peso no leg ou pôr peso no agachamento, enfim. Então, precisa, sim, de um condicionamento físico legal e força para poder estar subindo carga e parar de depender de professor vagabundo de sala. Então, o que a gente tem que entender? Quanto melhor for a tua dorsal, que foi o que aconteceu com a Lê, que é o que aconteceu com a Mari também, que está aqui com a gente. Quanto melhor for a tua dorsal, mais fina vai ficar a tua linha de cintura. Então, se você entender que treinando superior você vai melhorar a sua linha de cintura, aí você passa a fazer superior com um pouco mais de qualidade. Por quê? Vamos imaginar, quanto maior for a tua dorsal, menor vai ser a sua linha de cintura. Quanto menor for a tua linha de cintura e maior for o teu quadril, for o teu glúteo, mais harmônio vai ficar o teu shape. É aquele shape que a gente fala, que é o famoso shape ampulheta, né? Onde a dorsal está um pouco mais larga, a cintura está um pouco mais fina e o quadril está um pouco mais desenhado. Que é uma composição em si bem bonita também. Bem bonita, bem bonita. Muitas mulheres têm medo, falam assim, ah, não vou treinar superior porque eu não quero ficar grande. Bicho, a gente vai treinar. Eu treino pelo menos no mínimo faz uns oito anos e não estou grande. Aí você, que entrou na academia, sexta-feira passada, você acha que em três, quatro treinos você vai ficar grande. Não é assim que a banda não toca, meu jovem. Agora eu vou dar uma aula, enquanto vocês comem, eu vou dar uma aula de abdominal aqui. Você que chegou na academia e o professor falou pra você fazer aquele maldito abdominal assim, ó. Tá aparecendo aí? Deixa eu ver aqui. Tá. Tá? Não, esse abdominal é educado. Vamos lá. Presta bem atenção que agora o padrinho vai explicar pra vocês. Chegou lá na academia, lá o professor fala pra você, faz isso aqui pro abdominal. Tá vendo? Isso não existe. Não existe. Se o teu professor mandou você fazer esse abdominal, ele precisa de um professor. Ok? Então, mais ou menos isso. Vamos imaginar junto. Quando você faz musculação, qual que é o objetivo maior da musculação? Então, hipertrofia. O que é hipertrofia? O aumento da massa muscular, correto? Então, vamos lá. Imagina que aqui, a gente tem um músculo, um conjunto de músculos que se chama cor, certo? Que é composto por abdômen e por lombar, resumidamente falando, pra que vocês me entendam. Então, suponhamos você agora, que você começou a fazer esse movimento na academia, que é o que a maioria das pessoas fazem, correto? Começou a fazer esse movimento. Imagina que essa parte do seu abdominal e do seu cor, hipertrofia. Né? Se isso aqui, meu, hipertrofiar, vai crescer, não vai? Como que vai ficar a minha linha de cintura? Quadrada. Parece que uma geladeira abraço tempo duas portas. Exatamente. Por isso que em outros esportes, por exemplo, como crossfit, tem muito giro de tronco, as mulheres que treinam crossfit, elas têm um shape específico. As cinturas delas não são finas, devido ao trabalho em excesso de cor. Já que você quer musculação, você quer harmonia, você quer um shape mais harmônico, qual que é a ideia? Essa musculatura de oblíquo aqui, né, do abdômen, ela não pode ser trabalhada dessa maneira, porque se hipertrofia, você perde total linha de cintura. Porém, ela precisa ter trabalhada porque é a tua base, é a tua sustentação. O cor é o que sustenta a gente, né? Tanto o lombar quanto o abdômen tem que ser trabalhado, porque a maioria dos exercícios que a gente faz, principalmente em pé, a gente precisa de um corpo fortalecido. Então, qual que é a maneira certa de você trabalhar o oblíquo? É você pensar, você precisa trabalhar a parte frontal do abdômen. Então, eu vou jogar aqui pra trabalhar supra, né, então tô aqui pra trabalhar supra, e quando eu quiser trabalhar meu oblíquo, eu só vou jogar pro lado, que eu vou estar trabalhando a parte de oblíquo e de abdômen. Então, não aqui do lado, e sim com o cotovelo no meio da coxa, aqui assim, ó, certo? Isso aí eu vejo muita gente me perguntando. Então, pensa, raciocina comigo, se você hipertrofiar o teu cor na parte lateral, na parte de oblíquo lateral, com certeza você vai ter linha de cintura quadrada. Então, tomo bastante cuidado quando você vê o pessoal na academia passando abdômen assim, ó. Isso aqui não existe, galera. Isso aqui não existe, tá? Isso aqui parece boneco de posto. Não vai existir isso aqui. Você não vai ter nenhum tipo de benefício. Quer lembrar uma coisa bem legal? Vamos lá. Quando vocês tiverem dúvida referente à musculação, essa analogia fui eu que inventei, tá bom? Então, se você não entendeu... Fonte eu. É, fonte vozes da minha cabeça. Quando você pensar em musculação e em movimento que pode ou não ser executado, né, a gente vai pensar da seguinte maneira. Imagine você que caiu algo do seu lado. Então, caiu minha caneta aqui desse lado, ó. Caneta caiu aqui. Por um acaso, cara pálida, pra você pegar essa caneta, você faz isso? Pro lado? Não. Você não faz. Porque a tua coluna, ela não foi feita pra fazer esse movimento aqui. Entendeu? Ela não foi feita pra fazer esse movimento. A sua coluna foi feita pra fazer esse movimento e feita pra fazer esse movimento de hiperestensão lombar e contração abdominal. Então, quando você pensar que esse movimento aqui não pode ser feito, é justamente por isso que você não pode fazer esse movimento na academia. Porque você pode fazer o quê? Pode estar lesionando a tua coluna, porque ela não foi feita pra fazer isso. Pode estar dando uma hernia de disco. E, infelizmente, você vai ter a cintura quadrada. Então, se cai alguma coisa do meu lado, como que eu vou pegar? Eu vou girar meu tronco e vou pegar. Certo? Isso aqui o meu corpo foi planejado pra ser feito. Isso aqui do lado, não. Então, por que que diabo na academia o teu professor mandou você ficar fazendo assim? Responde, responde, responde. Não existe. Então, se o seu professor aí na academia mandou você fazer o oblíquo do jeitinho que eu fiz agora, ele precisa do quê, Bruno? De outro professor. No caso, eu. É, o Bruno que agora vai ser professor também. Deu pra entender, galera? Deu pra entender a explicação aí? Manda um ok pra mim aí, se vocês entenderam. Tá bem didático hoje, hein? Cara, eu tô totalmente didático. Vamos tirar mais um print, morde o lanchão aí. Galera, olha o print do lanche aí, manda aí. Meu lanche até esfriou, comecei a falar. Tem até qualquer zero pra dar equilíbrio. Tem mais perguntinha aí, Bruno? Vê pra gente. Teve um comentário aqui que eu acho que foi seu marido, viu? Que ele apostou cinquentão que você ia acabar antes que eu e o cara de comer, hein? Chegando em casa, o pau vai quebrar pro seu lado, meu parceiro. Você trabalha no mesmo lugar que ele? Ou tem, tipo assim, mesmo os horários? Fala. Fala de boca cheia, galera. Calma, que a gente vai dar um tempo. Respira, fica tranquila. Come. Enquanto ela mastiga, fala do Spotify e do YouTube de novo. Meus jovens, mais uma vez. Eu vou deixar lá o link. Debaixo da foto aqui, ó. A gente vai postar foto lá daqui a pouco. O link vai estar lá embaixo. Entra no YouTube, segue a gente lá. Terça-feira esse episódio vai estar lá. Disponível pra vocês no YouTube e no Spotify. Vai lá, se é que gosta de fazer cardio, que nem ele falou que gosta de correr. Vai lá, escuta o Spotify, escuta a gente falando besteira aí. Vê no YouTube também pra dar uma força pra gente. Por quê? Quanto mais vocês derem essa força pra gente, melhor prêmio a gente vai conseguir dar pra vocês. Demorou? Ó, o Vagnão falou assim, ó. Tive essa aula de anatomia quando eu fazia esse abdominal. O Vagnão foi um dos primeiros caras que eu expliquei essa parte de abdominal aí, há muito tempo atrás. Sua marida, ela tá tímida, ela não come assim não. Como que ela come, Tiel? Solta pra nós aí. Ó, não é que aguentar eu não. Fica quieto. Vamos lá então, galera. Vamos falar um pouquinho mais sobre a parte de vagas na consultoria. E daqui a pouco a gente vai começar a jogar as perguntinhas pra ler aí. Então o pessoal que tá aí, manda mais perguntas pra ler. Jé, manda perguntinha pra ler pra mim aí. Manda também. Você perguntou se trabalhava com o meu marido? Eu trabalhava com a Jéssica. Ah, é verdade. Tinha contido. Mas o seu horário deles são parecidos ou não? São. São o mesmo. Praticamente o mesmo. Ele sai só um pouquinho depois de mim e chega um pouquinho antes. Eu... É praticamente... Vocês estão aguentando quanto tempo? Eu saio e ele acorda. Há um ano e... Três meses. E quando você conheceu, ele já treinava ou não? Já. Já treinava. Só que ele era bem magrinho. É, ele ganhou bastante peso com a gente também, né? Quando ele... Quando ele começou a treinar, ele pesava 60 quilos. Agora ele tá pesando 83, a última consulta, né? 83. Aí agora ele tá fazendo pra secar. É porque também não tinha mais pra onde subir a dieta dele, né? A dieta dele tá extremamente alta. Um pacote de bolacha de maicena por dia. Quem não queria, né? Quatro pães e 400 gramas de arroz. O Henrique acabou de perguntar aqui... Que delícia! O Henrique acabou de perguntar aqui se cardio e jejum funciona. Vamos lá, Henrique. Ó, primeira coisa. Cardio e jejum. Todo cardio funciona. O cardio e jejum, ele vai melhorar um pouco da sua flexibilidade metabólica a longo prazo. O que é flexibilidade metabólica? Basicamente, como eu gosto de explicar uma coisa bem simples, eu vou explicar de uma maneira bem simples pra vocês. Flexibilidade metabólica nada mais nada menos que a capacidade do teu corpo, da tua célula absorver melhor aquele nutriente, aquele alimento. Com a tua flexibilidade metabólica legal, o que vai acontecer? Você vai conseguir melhorar o teu processo de hipertrofia porque você vai absorver melhor os nutrientes ali, né? E automaticamente, quando você faz cardio, além de melhorar essa absorção de nutrientes, você vai melhorar o seu condicionamento físico. Melhorando o seu condicionamento físico, você melhora o seu treino. Então, basicamente, vai virando uma cascata de benefícios. O cardio e jejum, ele tem sim essa finalidade, ele vai te trazer um pouco mais de possibilidade de melhorar essa flexibilidade metabólica. Assim, como o cardio no geral, em qualquer outro tipo de horário. Quando a gente pensa em cardio, a gente tem que pensar cardio a longo prazo, né? Então, se você tem a possibilidade de fazer cardio em jejum, faça. Você vai melhorar a sua flexibilidade metabólica, vai melhorar o seu condicionamento físico, vai fazer com que você perca mais gordura corporal, né? Porque vai virando essa cascata que eu tô falando pra vocês. E vai fazer com que você melhore também o seu treino, o seu rendimento no treino e automaticamente vai gerar mais hipertrofia. Porém, a finalidade maior do cardio é melhorar a sua saúde cardiorrespiratória. A saúde do seu coração, né? Eu sempre falo pra galera que o nosso corpo funciona como se fosse um carro. Se você manter o carro parado na garagem, ele não vai funcionar por um período muito longo. E se ele ficar parado por muito tempo, ele vai deixar de funcionar. E aí eu vejo muita gente fazendo só musculação. É como se eu chegasse nesse carro, ligasse a chave e desligasse, ligasse a chave e desligasse, ligasse a chave e desligasse. Vai chegar uma hora que por mais que você só ligue a chave, a bateria vai arriar e você vai morrer de infarto. Então, resumidamente, o cardio sim tem a sua finalidade maior, que é melhorar a sua flexibilidade metabólica e seu condicionamento físico. Porém, como o teu corpo é um carro, você precisa do cardio e da musculação. Então, funciona assim, ó, o carro você vai lá e liga ele, põe ele pra rodar e guarda ele. Aí você vai ter um carro por um período muito maior. O carro é o teu corpo. Se você for lá só ligar o carro e desligar, ligar o carro e desligar, você vai ter uma hora ou outra um probleminha aí. Por quê? O carro parado ele vai arrear o pneu, vai dar pau na bateria, vai faltar óleo. Então, você tem que entender o seguinte, o cardio ele tem que ser feito. Consigo fazer em jejum? Beleza, faça em jejum, vai ser muito bom. Não consigo fazer em jejum? Faça no horário que você consegue, mas faça o cardio, beleza? O melhor cardio é aquele que você consegue fazer. Exatamente. Esse é o resumo. Você falando de coração, eu já passei no médico, né, no cardio, uma época, que eu senti um negócio estranho aqui. Não era amor, não? Não era amor? Não. Não, louco, tia! Mas isso faz muitos anos. Ah, foi antes. Ah, então tá bom. Tá justificado. E eu senti um negócio estranho. Uma vez eu tava subindo da rua de casa, só subindo, eu tava voltando da academia. Eu senti, sabe? Como se tivesse engasgado, parece tatuar. Aí eu fui, marquei um cardio. E aí ele falou assim, pra mim, você acha que você tem alguma coisa? Eu falei, ah, eu queria ver, né, porque eu sinto isso, 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 aquilo. Aí tira a sua cabeça, você é muito nova pra sentir alguma coisa e tal, tal. Beleza, vamos fazer. Aí ele fez o eletro, né? Beleza, ele não falou nada pra mim aquele dia. Aí passou o exame pra fazer do coração. Aí eu fiz. Aí quando eu voltei nele, ele falou assim, eu não sei se eu te falei, no dia do eletro, você tem um sopro bem pequenininho, mas você tem. Você faz algum exercício físico? Aí eu falei assim, eu faço, eu faço musculação e na época eu corria, porque depois eu parei, um pouco de correr e depois eu voltei, né? Aí eu falei assim, eu faço musculação e corro, né? Ele nunca para. E ele explicou lá, era um probleminha na válvula mitral. Todo mundo tem essa válvula mitral, só que a minha tem uma goteira. Uma goteira. É uma coisa assim. Eu não sei explicar muito bem, mas é algum probleminha nessa válvula que tem. Aí ele só falou isso pra mim. Ele nunca pare de se exercitar e fazer cardio. É porque o cardio é essencial pra saúde do coração, né? As pessoas, elas acabam burlando com o cardio, porque fazer cardio é chato. Realmente, fazer cardio é chato, mas morrer também é chato. Ficar com problema no coração também é chato. E a gente já falou sobre isso no podcast. Escolha a sua forma de sofrer. Você vai sofrer fazendo cardio? Pode ser que sofra. Você vai sofrer em cima de uma cama? Pode ser que sofra. Você só precisa escolher a maneira como é mais fácil de você sofrer, não é verdade? Exatamente, bicha. É isso. É isso. Então, façam cardio. Galera, alguém tem mais pergunta aí pra ler? Você falou que gosta de correr. Sem ter cada os dias, você pega um dia só pra correr. Eu não gosto de correr, não. Você não gosta de correr, não. Eu corro, mas o que eu gosto, eu faço uma vez na semana. Uma vez por semana você corre mesmo? Às vezes eu faço duas. Fora o cardio, fora o cardio que você faz. Ou você faz cardio... É o cardio e a corrida. O cardio e a corrida. Tá bom, não, não tá, né? O combinado era a gente fazer 20 minutos pós-treino, mas já que você tá fazendo assim... Não, eu faço... É 20 minutos pra ir com a minha casa, então... Ahn... A gente pegou agora no flagra... 20 pra ir, 20 pra voltar, dá 40. Exatamente. É o top. Você que tá aí desse lado, como você burla o seu cardio? Conta pra gente, por favor. Que agora em plena... Em pleno... Ao vivo aqui, ela acabou de falar pra mim que ela burla o cardio do treino dela. Falando pra mim que vai de a pé pra academia. Ah, eu tomei banho ontem, eu não preciso tomar hoje. É mais ou menos assim, né? É. Eu não vou... É 20 minutos. Ah, 20 minutos. Mas e os 20 minutos são intensos? São moderados, pelo menos? É a Várzea, né? Ah, é Várzea. A Sena Várzea tá perdoada. É, Sena Várzea não dá. A Várzea é assim, aí tem um buraco, aí depois você sobe de novo. Aí tem outro buraco lá em cima. Ó, a Lê, a Mária acabou de perguntar aqui. Lê, o que você mais gosta de treinar e o que você menos gosta de treinar? Eu gosto de treinar... Eu gosto de treinar glúteo. Por quê? De glúteo eu gosto. Porque você não tinha bunda antes. Nossa! Eu tinha bunda econômica também. Todas as minhas alunas tinham bunda econômica. Agora elas têm bunda padrão. Eu gosto de treinar. E superior. Superior você gosta bastante? Gosto. Você sempre gostou de treinar superior ou depois? Quando eu comecei, eu odiava treinar superior. Sério? Você tinha muita dificuldade de treinar superior? Sim. Toda mulher que fala assim, que começa o treino, fala assim, nossa, eu odeio superior. Deu uma hora, você vai gostar mais superior do que de perna. É quando o treino de perna começa a ficar muito intenso, quando começa a gostar mais de superior, né? Eu gosto de glúteo e superior. O Alessandro aqui, Lourenço, acabou de perguntar. Para quem treina nas primeiras horas do dia, treinar em jejum também traz benefício como cardio? Vamos lá. Alessandro. Cara, funciona mais ou menos assim, ó. Vamos resumir de uma maneira bem simples para que você consiga entender. Se você treina em jejum, basicamente, a sua última refeição, ela passa a ser o seu pré-treino. A gente tem essa ilusão barata de achar que tem que comer uma hora antes do treino, duas horas antes do treino. Isso é uma realidade, né? Para poucas pessoas. Se você não consegue treinar com a barriga cheia, o ideal seria que você pegasse à noite, fizesse uma refeição mais reforçada, para que essa refeição desse todo o tempo de digestão durante a madrugada enquanto você dorme, e você treinaria assim em jejum, porém com o teu estoque de glicogênio até um pouco mais alto, que fizesse com que você rendesse um pouco mais no seu treino. Então, pensa assim, ó. Dentro da dieta, a refeição pré-treino é tudo o que você comeu antes do treino. Não só uma hora antes do treino. Refeições pós-treino é tudo o que você vai comer depois que você treinar. Não só uma hora depois que você treinar. Eu acho que fica mais fácil explicar assim, porque as pessoas têm essa ilusão que o nosso corpo funciona como se fosse um liquificador. Então, comi, já distribuiu tudo, enquanto eu estou com fome, já absorveu todos os nutrientes. Não, não funciona assim. A digestão demora um pouco, a distribuição de nutrientes demora um pouco. Não é só, não é comer já fez tudo. Não, demora. Não é de uma hora pra outra que isso acontece. Então, resumidamente, quando você pensar em pré-treino e pós-treino, você vai pensar o seguinte. Tudo que você come antes de treinar é teu pré-treino. Tudo que você come depois que você treina é o teu pós-treino. Então, não necessariamente você precisa comer exatamente uma hora antes de treinar. Isso vai variar de pessoas pra pessoas. Eu, particularmente, eu não consigo comer e treinar. Eu preciso de um período de uma a duas horas pra poder fazer digestão, ou até mais, depende de como tiver a minha dieta, né? Por quê? Porque a minha digestão é muito lenta, eu fico muito letárgico. Então, pra mim, é mais vantajoso treinar quatro, cinco horas após a refeição, porque eu consigo render mais no meu treino. Isso vai variar de pessoa pra pessoa. Mas o que você precisa entender e não mais esquecer? Refeição pré-treino. Tudo que você comeu antes de treinar. Refeição pós-treino. Tudo que você comeu depois. Não necessariamente precisa ser uma ou duas horas antes de cada situação. Beleza? Deu pra entender, Lê? As meninas da bunda econômica. Eu amo treinar superior também. Eu burro cardio jogando cardio sempre pro próximo dia. É a regra, né? Amanhã eu faço. Amanhã eu faço. Amanhã é sábado. Ele vai jogando pro próximo. Tchau, você não pode fazer muito cardio também não, viado. Senão você vai sumir. Vai sumir. Vê se tem mais perguntinhas aí pra gente começar a jogar lá no final já. Mais alguém? Mais alguém? Não tô jogando a bateria, Nenis. Isso do meu? Tá, já começa a jogar pro final então. Lê, fala pra mim. O que você diria pras pessoas que estão planejando começar agora esse 2024? Qual que é a dica que você daria dentro desse um ano aí que você conseguiu mudar teu shape, que você conseguiu mudar todas as coisas? O que você acha que você daria de dica pra essas pessoas aí? Dentro desses altos e baixos que você teve? Vim pro Cati, né? É, obrigada. Pode comer de tudo, que é a melhor parte. É, e não vai, não passa fome, né? Sim, não sofre tanto, né, Lê? Pode comer um monte de banana. E aí, como que você diria pras pessoas aí que não tão felizes, não tão satisfeitas com o corpo agora, nessa nova jornada aí? Não pode esperar piorar mais, né? Não pode? Não pode. Você acha que tem que consertar agora? Poxa. Você teve esse start quando? Teve algum momento que você olhou na frente do espelho e falou, puta, fodeu. Quando 42, quase foi pro 44. Aí você falou, não dá mais. Aí eu falei, não. E você sempre foi magra, você chegou a bater 44? Não bati. Mas bateu perto. É, bateu perto. E aí a sensação de ser magra um dia e você olhar e falar, puta, tô ficando gorda. Nossa. Eu tô lembrando. Você tá lembrando da cena do espelho? Ah, eu tinha vergonha. Igual, usar crópede, eu não usava crópede. Eu não era gorda. Mas você não tava feliz, não tava satisfeita? Usar aquelas roupas que você põe e fica aquela roupa apertada. Parece, não, parece que tá amarrando. Esse colchãozinho amarrado. Mas esse colchãozinho amarrado, né? Eu me incomodo. Tem gente que fala assim, mas pra que você vai fazer dieta? Você já é magra. Aí quando eu mostro antes e depois, o outro, caraca, o Otinel, né? Nossa, era mó chupeta mesmo. Falou. No dia da avaliação, o marido dela falou, nossa, era mó chupeta. Bem romântica. Que força é essa que você usava, né? Lê, na verdade, assim, como eu disse na apresentação, você teve altos e baixos na dieta. No treino, enfim. No nosso planejamento no geral. E hoje você consegue ver que mesmo assim você teve resultado. O que você diria pra pessoa que acha que vai dar 100% sempre? Não vai. Uma mentira. Não vai dar 100% sempre. Não adianta. É igual eu queria tirar toda a comida, né? Uma hora você vai voltar a comer e você vai guardar tudo de novo. Não é aquilo também. Ah, eu errei aqui. Tô comendo um lanche aqui. Já que eu comi o lanche aqui, amanhã de manhã eu vou comer uma coxinha de café da manhã. Não. Porque eu fiz errado uma hora do dia que eu vou fazer o dia inteiro errado, né? Volta. É igual a palavra pra mim. Volta pro plano. Volta pro plano. Volta pro plano. É assim. É, não é sobre o erro, né? Volta pro plano. É sobre saber voltar pro plano, né? As pessoas se apegam muito nos erros. Ah, errei a dieta na segunda-feira. Já esquece a dieta no resto da semana. Ah, come um pedaço de bolo? Come logo cinco, né? É, já arruma uma vez e já é com força, né? Não. Não. Eu falo pra ele. Eu como, mas é tipo um pedaço. Tem bolo? Come um pedaço. Não precisa. É saber controlar, na verdade, né? É você entender que você precisa controlar. Dieta não é prisão. Eu sempre falo isso. Dieta não é prisão. Dieta tem que ser prazerosa. Às vezes você tem esse momento de prazer de você comer um lanche aqui, entre amigos, um bate-papo. Você sair com seus amigos pra tomar uma cerveja de vez em quando. Tudo isso parte do lado psicológico da coisa também. O que eu mais vejo a galera é querer dar 100% em tudo. A pessoa quer dar 100% na dieta, ela quer dar 100% na bebida, quer dar 100% na comida e aí vai ficando andando em círculo. Vocês precisam entender o seguinte. Não é um lanche, não é um aniversário, não é um churrasco que vai atrapalhar o plano de vocês. É vocês entenderem que vocês precisam voltar pra dieta. Então, ah, errou, errou. Só que você tem que voltar pra dieta e entender que aquilo ali já passou, não adianta ficar se crucificando, se martirizando e faz parte. Agora, se você tem pretensão de resultado mais rápido, que é o que eu mais vejo a galera fazer aqui, a galera chega e fala assim, ah, eu quero ter resultado até tal mês. Aí você vem na avaliação, a pessoa faz, você monta a dieta, tal, tal, tal. A pessoa tá tão ansiosa pra chegar no tal mês com aquele tal resultado que ela fica tão ansiosa que ela erra porque ficou ansiosa. aí fala, ah, eu tive uma crise de ansiedade. Claro, você colocou o objetivo na qual você sabe que você não vai alcançar, aí você vai ficar frustrado, vai ficar ansioso e vai errar cada vez mais. Quando vocês forem planejar a vida de vocês, tentem entender que vai ter erro, vai ter dias que vocês não vão treinar, vai ter dias que você não vai conseguir seguir dieta e tá tudo beleza. É o seu 80% todo dia, não adianta querer dar 100% todo dia. O Bruno ainda comentou esse tempo atrás em uma live que é assim, se você deu 100% no dia, ótimo, mas se você deu 80% no dia, ótimo também. O importante é você tá sempre buscando voltar pra dieta pra que você erre o menos possível. Aí as coisas tendem a andar com um pouco mais de clareza, não é verdade? Exatamente. Beleza, então? Galera, vamos fazer o último print aqui e a gente vai jogar live pro final. Eu vou agradecer a Leia por ela ter vindo aqui. Agradecer também a Central Lanches por ter mandado o nosso primeiro lanche, nosso primeiro patrocínio. E é isso. Quer dar mais um recadinho? Eita. Eita. Eu criei. Eita. Fala melhor. Vai lá. Você que ficou com inveja do nosso lanche aí, a gente vai deixar o Instagram da Central Lanches lá também. Fala que você tem aluno da RK Team, vai ter um descontinho. E novidades. Vamos divulgar a loja da sua mãe também já. Vamos. Vamos aproveitar que a gente tá aqui. A mãe do Ricardo, gente, ela tem uma loja completa de perfumaria. Você que é fedida aí, ó. Você que é fedida. Tem a bicha. Tem o cabelo duro aí, ó. Vai lá. A gente vai deixar lá também o Instagram. Você tem que ir um monte de lixa. Se chega, vai passar a mão na sua mulher. Seu marido é assim? Que tem aquela mãozona de lixa, grossa? Não, ele tá lisinho. Ela tá com medo só. Calinho. Calinho é normal. Calinho é normal. Calinho é normal. Mas vai lá. General Osório 101. Jane Perfumaria. Minha mãe. Essa velhinha. Direto tem umas propagandas lá. Essa velhinha que eu tô jogando no story de vocês aí toda vez pra ela fazer uma propaganda, né? Ela vai atender vocês muito bem. Fala lá que você é aluno da Recatim pra você ter desconto também. Fala que você viu na live sobre a loja também que ela vai dar desconto também. Beleza? Ah, os alunos da Recatim. Gente, todos os alunos que estão ativos. Eu vou refrisar isso aí, ó. Ativos. Tá? Os alunos que têm avaliação marcada, que estão ativos. A gente tá elaborando uma lembrancinha pra vocês, né? De final de ano. Já tá tudo praticamente certo. A gente vai começar a montar as lembrancinhas. Eu vou tá mandando pra vocês aonde vocês vão tá pegando essas lembrancinhas. Mas eu vou repetir. Aluno ativo. Né? Aluno que tá evitando avaliação desde julho, infelizmente, não vai tá na listagem de lembranças. Porque vocês não estão ativos em plano, tá? Mas a maioria dos meus alunos e principalmente os alunos que estão assistindo a live aqui, eles estão ativos. Então, Padrinho, junto com o Bruno, montou uma lembrancinha pra vocês de final de ano e a gente vai tá entregando até o dia 15, dia 20 ali. Eu vou tá entrando em contato com vocês pelo WhatsApp. Certo? É simples, mas é de coração, viu, jovens? É. É simples, mas é de coração. É nosso objetivo principal. Lê, quer acabar de comer seu lanche ao vivo ou você quer comer quando eu desligar a câmera? Vou desligar a câmera. Ela tá com vergonha. Ela tá com vergonha. O lanche dela já esfriou, o meu também, o Bruno já comeu, porque o Bruno não comeu sozinho, já comeu com ele. Acho que na verdade a Jéssica comeu o seu lanche, né? Eu tive ajuda. É, tive ajuda. Galera, eu queria agradecer todo mundo que ficou até o final da live, tá? Pode fazer mais um print aí, joga no meu stories pra mostrar pra gente que você tava na live. Alunos da Recatim, eu vou fazer o sorteio, tá? Terça-feira, vamos tirar a foto agora, vamos fazer o sorteio na terça-feira. E agora eu resolvi fazer o seguinte, quem for meu aluno vai ter um prêmio, e quem não for meu aluno vai ter outro prêmio diferente. Por que que eu tô fazendo isso? Pra poder diferenciar um pouco. Então é importante pra vocês que são meus alunos, vocês fazerem parte desse projeto que é o podcast, e a gente vai chamar todo mundo aqui, fica tranquilo, tem bastante episódio pra vir. Hoje a gente tá no 16? Episódio 16? 16. Já temos 16 episódios gravados. É a realização de um sonho, dizem que quando passa do décimo, a coisa anda, e graças a Deus a gente passou. Tem muito episódio pra vir, tem muita história legal, semana que vem a gente tem podcast com o Davi Maurício, tá? Ele é um cara muito, mas muito, muito inteligente, ele vai falar sobre comportamento, vai falar sobre procrastinação, vai falar sobre atividade física, enfim, ele vai falar sobre bastante assunto legal. Então já estou convidando vocês que estão nesse podcast pra estar com a gente na sexta também. Salve, Maurício, eu sei que você tá vendo aí, hein? Então, sexta-feira a gente tá de volta, queria agradecer todo mundo que fez parte disso, daqui a pouquinho a foto vai estar lá, a foto oficial do sorteio, e a gente vai estar realizando o sorteio na terça-feira. Fechado? Então é isso? Lê, obrigado por ter vindo. Isso aqui era seu presente que a gente ia entregar no final da live, mas... Já tá sendo usado. Já tá sendo usado, tá? Leva pra sua casa, é seu. E obrigado mesmo por todo esse tempo que a gente tá junto, pela confiança que você teve no nosso trabalho até agora. Dizer que a sua evolução foi muito legal pra mim, principalmente pelo fato da gente sempre ter tido momentos na qual você tava dando uma recuada, recuperava, tava dando uma recuada, recuperava, você é a prova viva que a constância realmente é o que traz resultado, tá bom? E obrigado também por ter trazido todo mundo pra passar com a gente, sua mãe, sua irmã. Eu sempre falo que pra mim é importantíssimo quando os alunos trazem as pessoas que eles amam, porque é um voto de confiança, né? Então se você traz as pessoas que você ama pra que a gente consiga cuidar também, é porque realmente você confia no nosso trabalho, beleza? Então eu queria agradecer de coração por você ter vindo, dizer que realmente não doeu, que nem no começo que eu tava nervosa, eu falei, calma, vai ficar tranquila. E é isso, fechado? Galera, ficamos por aqui, dá um salve, Bruno, pra te finalizar. Tchau, gente, um beijo, um abraço, se vocês quiserem uma aulinha particular, vai lá no Vilas, eu vou deixar o endereço lá depois também, lá no meu story, vai lá, que eu vou jodiar de você. É isso. Bruno tá trabalhando no Vilasginho, hein? Novo professor da área aí, e tem todo o meu conceito, minha benção. É isso aí. Galera, vamos nessa? Prosperidade pra nós, dá tchau, galera, pra todos, dá tchau. Prosperidade pra nós, tamo junto, vai saindo, valeu!